RPG Next, hoje a gente tá fazendo aqui um especial do sistema do Codex of Reality, um sistema que tá em catarse, vai até o dia 4, né, Fernas? Exatamente. Fala aí um pouquinho do sistema pra gente, então. É um sistema nacional, tá? Apesar do nome em inglês, ele é nacional. Ele é feito pra se jogar a qualquer cenário, tá? Então, você consegue jogar de tudo, fantasia medieval, steampunk, apocalipse, futurista, tá? E não é que ele é adaptável pra qualquer cenário, ele é feito pra jogar em qualquer cenário, tá? E ele é um sistema que tá sendo desenvolvido já há mais de seis anos, com pessoas que gostam mesmo do sistema, são fãs aí de RPG, e que foram montando junto com a comunidade. Então, há muitos anos eu já acompanho eles, eu conheci eles em 2016, me tornei mestre oficial, e fui acompanhando as redes sociais, e depois entrei aí pro projeto pra ajudar eles a divulgar. E durante esse período eu criei conteúdo pro sistema, pro cenário, e percebi que muita gente fez o mesmo, tá? Eles são muito abertos e receptivos ao público, exatamente pra criar um sistema de RPG que a gente gosta de jogar, e não necessariamente o da ideia de um ou dois pessoas que levantam a mão e falam eu sei jogar RPG, né? É realmente de um grupo completo, e as experiências de jogo têm sido muito boas. Já há bastante tempo que a gente vem recebendo feedback positivo pela mecânica, que é um jogo bem fluido, torna aí bastante divertido. E as mesas são as mais diversas, as mais criativas, porque a gente realmente pode jogar qualquer coisa, mistura cenários, e a gente vem se divertindo. A gente jogou bastante na taverna online, algumas mesas bem bacanas, tem bastante no meu canal de RPG, né? numa campanha futurista que eu montei lá recentemente. E agora eu tenho o prazer aqui de estar no RPG Next, poder narrar uma sessão aqui com a Lúcia e o pessoal, e muito obrigado, viu, Lúcia, pelo convite. Imagina, é um prazer a gente estar participando aí. E antes da gente dar continuidade, eu esqueci da gente gravar um vocal aqui, vamos botar um, dois, três aqui pra gravar. Ah, é verdade, tem que gravar. Um, dois, três. Então vai, Guza, já que você começou aí, vai, conta aí você. Não, não, eu só estava testando. Ah, agora vai, agora só vem. Agora você fala, faz a contagem aí, vamos lá. Vai ser no zero ou no já? Eu já iniciei aqui, deixa eu parar. Não, então deixa, vai, vamos gravar. Um, dois e já. Pronto, peraí. Aqui é tudo assim. O meu vai ter uns segundos a mais, velho. Beleza. Bom, hoje a gente vai jogar, então, uma aventura um pouco inusitada, né? A gente vai fazer uma aventura com um contexto mais nacional. A gente vai usar esse clima aí do sertão, do cangaço, né? E somos todos mercenários, todos cangaços. Vamos ver aí qual que é a proposta. E a gente vai ter um pouco de folclore também, é isso? Na verdade, o foco até vai ser mais no folclore do que no cangaço. Mas vocês vão ter, vai ter essa experiência aí por terem, digamos assim, os equipamentos da época do cangaço. Vai, vai, algumas armas de fogo primitivas, né? Vai andar aí com as roupas de calor aí do sertão, e se proteger do sol, coisas do tipo, né? E a gente vai, eu dei um jeito de incluir isso no cenário de Windar, tá? Que é o cenário do financiamento coletivo. Principalmente com o povo que é o mais steampunk lá do cenário, que são os anões, né? Então, eu encaixei fantasia medieval com anões, com uma ideia aí de sertão e folclore brasileiro. Vai ser uma loucura, vamos ver o que que sai aí. Interessante, né? Original, pelo menos. Então, é isso. Vamos nos apresentar aqui, vamos começar pelo nosso mestre, né? Esse aqui é o Fernandes. Se apresente, Fernandes. Claro. Bom, eu sou o Fernandes, eu tenho aí um tempinho de RPG, comecei a jogar quando criança. Então, eu tô com 30 anos aí, nas costas. Eu tenho uma... Sempre tive uma motivação de ensinar as pessoas a jogar RPG. Então, desde criança até adulto. Então, recentemente descobri que a melhor forma de fazer isso é ter um canal no YouTube, que é o Fernandes RPG. Em 2016, eu conheci a galera do Codex of Reality, os desenvolvedores, e comecei a entrar para o projeto aos poucos, narrando em eventos, me tornei um dos narradores oficiais, né? E hoje, ajudo eles a divulgar o projeto. Eles estão no Catarse, né? Então, tô aí divulgando o projeto. Então, a gente vai fazer essa mesa aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais o sistema. Perfeito. A gente pode agora apresentar o nosso convidado de honra, amigo aí, já de algum tempo, né? De outras navegações também. Alan Camilo. Se apresente, Alan. Olá. Eu sou o Alan Camilo, do podcast Taverna Online. A gente também tem um canal aqui na Twitch. E a gente fala bastante sobre coisas relacionadas a RPG, literatura fantástica, board game, card games. E tudo lá no nosso podcast. E a gente tá voltando aí com a segunda temporada. Essa sexta tem estreia a nossa segunda temporada no podcast, no Spotify, Deezer, Apple, Google, todos os agregadores aí. Você pode estar procurando a gente também nas redes sociais, no Instagram. E estamos aqui para jogar mais uma partida de Codex of Reality. É um sistema muito legal. Também a gente apoiou o financiamento coletivo lá no Catarse. Você deve apoiar também. E acho que é isso. Ah, e hoje eu vou jogar com o Aracne. Que é uma das raças bem legais que tem no sistema. E é isso. Show. A gente já jogou algumas vezes junto, né? O Codex aí. Já jogamos algumas vezes junto. A de Natal foi uma mesa muito louca, inclusive. Foi. Onde eu me atirei a não sei quantos pés de cabeça em cima do Igor. Foi muito bom. Foi. E nosso próximo jogador aqui da casa. Gustavo Zatoni. Figurinha carimbada aí. E aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Zatoni, né? Bom, o meu personagem, ele vai ser um Goblin. E pra variar, ele vai ser piromaníaco, né? Porque eu gosto de... Eita! Eu acho que já virou uma coisa carimbada, né? Que eu tenho um certo gosto por fogo, né? E ele vai ser um Goblin médico, certo? E vai ter uma bazuca, né? Um lança-granada. E vai ser isso. Vamos ver o que vai dar. E esse personagem, ele vai se chamar Barnabé. Em homenagem ao nosso grande Monteiro Lobato, o nosso mestre, né? Que criou o Cítrio do Picapó Amarelo. Eu vou criar ele. Porque como o mestre diz que vai ser folclore, então, né? Quem melhor pra não contar o folclore como o grande tio Barnabé? Então, é nóis. Exatamente. Muito bom, hein? E nosso outro jogador muito querido também, aí da campanha que acabou de acabar a primeira temporada. Meu coleguinha de partida. Nilson Doria! Oi, gente. Tudo bom? Sou o Nilson. Bom, minha primeira vez no sistema, né? Que a gente tá jogando. Espero que... Espero que seja tudo legal aqui. Pra mim, tudo novidade. Eu tô aqui, eu fiquei muito animado por saber que é um sistema universal. Então, logo que me chamaram, abriram um convite no canal da gente. Eu falei, ó, tô interessado que gosto de ver esse tipo de coisa acontecendo. Ainda mais, tá vendo que é um sistema nacional e tudo mais. Que ele é garpista. Oi? Garpista. Ah, é verdade, é verdade. Não, mas eu tô me convertendo, tô me convertendo. Eu tô passando de gurpista pra feitista. Vamos ver. Vejo até algumas influências aqui, algumas coisas, alguns conceitos. Eu vejo parecidos com as duas coisas aqui. Vejo influências nisso no poder. Bom, e hoje eu vou jogar, né? Tô me despedindo de Grubachã. Muito tempo eu não jogava com ninguém que não fosse Grubachã. E hoje estou dando, a partir da sugestão de Guga, de usar os nomes brasileiros e da literatura, estou jogando com Peri, que será um guax. Então, uma raça meio humana, meio guaxinim. Um sujeito furtivo. Sério durante o seu trabalho. Mas um cara bacana nas horas vagas. Deitado na sua rede, fumando o seu cigarrinho. Pronto. E eu, Lucy, sou também jogadora aqui. E vou jogar com uma soldada da raça Thay, que é uma raça Felídia. E daqui a pouco vocês vão ver uma produção aqui. Eu não vou ficar com essa carinha bonitinha aqui, não. E, bom, a Thay, ela já é bem treinada aí na arte da guerra, né? E a artilharia. Então, ela vai atacar aí usando rifles e garras. E com toda a sua desenvoltura aí, ela está aí numa cidade procurando missões. Vamos ver o que vai acontecer. E é isso. Então, se aproxerguem aí. Os andaios, um termo mais nordestino, se aproxerguem. E vamos começar a nossa aventura. Beleza. Deixa eu fazer só um panorama geral das espécies que vão aparecer aqui. Porque elas, nem todas o pessoal conhece, né? Três delas aí que foram citadas são bem típicas do sistema aí, do Codex. Principalmente do mundo aí, do cenário de Windar. A Thay, por exemplo, ela é a capa ali do Catarse. O cenário de Windar é uma mulher tigre, né? Os Thay são homens e mulheres tigres. Com bastante influência na cultura asiática. Então, eles normalmente costumam ter nomes asiáticos. Eu achei japonês, chineses, né? Coreanos. Toda a cultura dos Thays está ligada aos deuses do sol e à deusa da lua. Os Thays são geridos ali por um império. Como se fosse um império chinês, só que é um império Thay, digamos assim. E eles possuem dois Thays, dois imperadores. O imperador do dia e a imperatriz ali da noite. Representando ali o deus do sol e a deusa da lua, né? E eles vão tocando, né? 24 horas, 12 horas vão, 12 horas a outra. E vão seguindo o império. Tem a cidade proibida, tem uma série de referências aí à cultura asiática. Muitos dos Thays podem ser vistos como monges, né? E eles, um dia, no passado, eles dominaram o Windar inteiro, né? Tanto é que o idioma que se fala no mundo de Windar é o Thay, tá? Eles têm características felinos, né? Então, eles caem de pé, eles têm medo de água, né? Eles têm todas essas características aí típicas de gatos aí, de felinos, né? Tem garras também, né? Como a Lucy falou. O guax, ele é meio que o oposto aí. Ele é um guaxininho, um anóide, né? Baixinho, fominha, né? Ele adora comer, ele adora se empanturrar, né? Ele é um ser muito pacífico, ele costuma viver na floresta, construir suas casas nas árvores, vive celebrando, vive comendo. E ele gosta ali de ficar realmente de boa ali na sua vila. Eles têm uma espécie de viagem de maioridade, onde eles saem pelo mundo para conhecer o mundo e trazer experiências, né? E coisas para o povo deles. E normalmente é aí que se encontram os aventureiros guax, né? E nesse momento dessa viagem. E eles têm uma característica, que é uma cleptomania, né? Mas que é uma cleptomania não no sentido de roubar para eles, né? Mas sim no sentido de levar alguma coisa como lembrança, né? E isso aqui acaba pegando como se fosse roubo, né? Então eles vão lá e levam alguma coisinha para eles. Ah, deixa eu lembrar disso daqui, né? Eles têm isso na cultura deles de vai na casa do vizinho, pega uma colher lá do vizinho, leva para a casa dele para lembrar do jantar que teve lá na casa do vizinho. E é uma coisa que na cultura deles funciona, mas obviamente para o mundo isso é ser ladrão, né? Mas essencialmente eles são bastante ágeis, simpáticos, né? Tem ali esse lado. Pensa um pouco no Hobbit, né? Que é um festeiro e comilão e tudo mais, né? Eles têm esse lado, né? É uma mistura do Hobbit com o Ladino mesmo, do Rafa. E nós temos também o Aracne, né? O Alan vai chocar. As Aracnes, ou os Aracnes, eles são descendentes, né? Da deusa, de uma deusa Tesselã, que era uma ninfa, que foi amaldiçoada e virou uma aranha, né? E a deusa Ária. E ela se tornou ali até a deusa do submundo, a deusa dos mortos e tal. E as Aracnes, elas são descendentes dessa deusa. Elas estão retomando parte das suas feições humanas. Então é um ser ali meio homem, meio aranha, né? Então eles tecem teias, andam pelas paredes. E tem muita ligação com o mundo dos mortos. As Aracnes conseguem ver espíritos, conseguem falar com o morto quando tem a palavra espírito. Tem ali uma série de habilidades ali que não são comuns a outras espécies, exatamente por terem essa ligação com as trevas, com o mundo da morte, tá? E por fim, os Goblins. Aí o Goblin tem essa inspiração toqueana, acho que todo mundo já ouviu falar do Goblin. Mas a diferença do Goblin pro mundo de Windar é que ele não tem afeição que todo mundo imagina do Goblin tradicional. Na verdade, ele parece um rato topeira pelado. Ele é tipo um rato, tá? Ele é um rato todo despelado, todo sem pelo. Ele é peio, faz o Bel, tá? E ele é... Mas ele tem essas características de ser um engenheiro, de ser malandro, de ser o cara da gambiarra. Ele é o bom brasileiro, né? Então ele é o malandro, gambiarra, aquela coisa toda, né? E ele é um bom engenheiro, criativo pra caramba. Então tem todos os aspectos aí de um bom brasileiro. Então a gente pode trazer ele aí pro mundo. Acho que vai fazer muito sentido aí pro jogo aí de folclore nacional. Tá bom? Então vou fazer a voz do Mickey aí. Pô, pô, pô! Pode mandar a voz do Mickey aí. Eu ia falar que a Lúcia tá muito bem caracterizada com essa máscara. Eu não tô tão mal de guaxinim com essa barba preta e branca. Agora, na tone de Goblin não colou, não. Peraí, deixa eu tampar a regata aqui, ó. E colocar o cabelo, aí vai parecer que eu tô... Os Goblins, eles são os mais mulambos, tá? Do mundo. Então é assim, aquela coisa de... Tá andando, tem um tênis num pé, no outro não tem tênis, sabe? Tipo, roupa rasgada, sabe? É aquela coisa bem mulambo mesmo. Bem... Bem escrachada. Mas é isso aí. Bom, agora que eu dei uma geral aí. Existem outros povos. São nove espécies, tá? No mundo de Windar. Você também tem os elfos, né? Que são bem ligados à natureza. Bem ligados a plantas, na verdade. Você tem os anões, que são bem steampunks. Eles moram na montanha. Tem trens, tem máquinas a vapor e tudo mais. Você tem orcs, que são, enfim, orcs, guerreiros. Mas eles têm honra, têm tradição. Normalmente, quando você pensa em paladinos, o mundo de Windar, você pensa em orcs, tá? E tem... Também tem os capas, que são sapos gigantes e fortes e tal. Além dos humanos, que sempre tem por aí, né? Mas essas são as nove espécies. Mas vamos lá, vamos começar a aventura. Vocês começam numa cidade chamada... Opa, claro. Só uma pergunta antes. Tem como você dar um negócio no que o sistema é baseado? Tipo, 3DC, essas coisas só pra... O sistema, ele é bem inovador, tá? Ele é um sistema que foi criado por RPGistas, que realmente foram buscando coisas, obviamente, em outros sistemas. Eles foram olhando pra outros sistemas, foram buscar inspirações. Mas eles criaram a própria mecânica, tá? Então, é algo totalmente novo. E, assim, como é que funciona? Ele tem um dado próprio, tá? Ele tem o dado, que é o dado do core, que é o dado C, né? Ele funciona... Ele consegue ser simulado com um dado de 6, mas a essência dele é como se fosse uma moeda, tá? Então, pensa... É uma moeda com críticos. Então, é um pouquinho diferente uma moeda. Mas vamos pensar numa moeda onde você tem 1 a 3 como ruim e 4 a 6 como bom, tá? Só que o 1 é muito ruim e o 6 é muito bom. Então, o 1 e o 6 são críticos. Aí, o que que acontece? Se você tivesse só o lado do ruim, 1 a 3, ele seria tipo 0. Ele é um dado binário. Ele seria 0. E o 4 a 6 seria 1, porque é positivo, tá? E é bom. Só que o 1 é muito ruim. Então, ele é menos 1. E o 6 é muito bom. Então, ele é 2. Então, na verdade, se você rolar 6 dados de 6, simulando pelo coro, e tirar 1 de cada número, você vai tirar o 1, vai ser menos 1, o 2 e o 3 vão ser 0, 0 e 0, o 4 e 5 vai ser 1 e 1, e o 6 vão ser 2. Se você somar esses 6 dados, você vai tirar 3, né? Então, a média do dado aí é meio, né? Então, você sempre que você tiver mais dados, você vai meio que somar meio nos seus resultados. Então, ter mais dados é bom, porque a média é positiva, mas isso também permite que no jogo não fique nada muito OP. Então, se alguém tiver 8 dados contra alguém que tenha 6, é possível que a pessoa que tenha 6 ganhe, tá? E você vai jogar aí sempre esse número de dados, mais algum bônus. O sistema é bem simples. Você vai essencialmente testar as 15 perícias que tem aí na sua ficha, tá? As perícias, elas são calculadas pelos seus atributos, suas habilidades que estão lá em cima. Então, se você tem, por exemplo, 8 de força, e você tem uma perícia que é de força, então você vai ter 8 dados para jogar. Se você tivesse 6, essa perícia teria 6 dados. E você vai colocar a sua graduação, os seus bônus que você tiver no final do dado. Então, se você rolou esses 6 dados que eu falei e tirou 3, né? Porque tirou aí 1 de cada e saiu 3, você tem um bônus de mais 1. Então, você tirou 4 na sua rolagem, tá certo? É assim que funciona a rolagem. A mecânica, ela é bem tranquila. Você vai ver que o combate é essencialmente ataque versus defesa. Você vai rolar alguma perícia contra outra perícia, né? E o XP você vai ganhar em cima dos sucessos que você tiver das perícias. Então, você vai evoluir aquilo que você pratica, tá? Tem um panorama geral aí. Bom, eu vou explicar também mais coisas ao longo da aventura. Tem quem tiver, o que também não for explicado, mas tiver curiosidade para conhecer o sistema, tem bastante vídeo aí pela internet. Tem outras sessões aí na Taverna Online. Tem vídeos aí no meu canal também. A gente sempre foi explicando várias... Sobre todos os pontos. Eu posso falar mais também no final do jogo, né? Só queria começar, senão a gente pode acabar ficando muito tempo aí. Vamos lá. Vocês estão numa cidade anã, tá? Chamada Durking, tá? Os anões, eles veneram um deus, tá? Chamado Dur... Acho que é Durhill, tá? O nome do deus. Durhill, Durhill. E os anões, nesse mundo, como eu estava falando, eles são... Eles têm essa vida mais steampunk, né? Então, eles têm ali locomotivas, várias máquinas a vapor. Alguns deles usam armaduras a vapor até, que são pesadas, mas usam ali... Queimam um carvão ali para poder aliviar o peso da armadura e poder caminhar, né? E usar ela em combate. Eles normalmente ou vivem no subsolo e em regiões de montanha, né? Então, nas montanhas, eles cavam dentro da montanha e fazem as cidades deles dentro das montanhas, né? Como todo bom anão, eles estimam metais e pedras preciosas, né? E eles vivem aí 300 anos, mais ou menos, mas os mais velhos conseguem chegar até 500, tá? Eles são baixinhos, né? Então, são anões, 1,40m, mais ou menos. E uma característica muito clara ali dos anões é que eles vão... Eles veneram muito as barbas deles, né? Eles têm barbas grandes, fazem penteados, tranças. Inclusive, as próprias mulheres anãs, elas têm barbas também, tá? Então, as mulheres, elas competem pra ver que tem a barba mais bela e tal, né? Vocês mesmos estão numa taverna agora, numa taverna anã, e vocês notam que tem uma mulher que tá sendo ali notada por outros anões, e ela tem uma barba bastante grande, assim, loira, e um cabelo também loiro, grande, e o cabelo, ele meio que se une à barba, né? Então, você não sabe onde que acaba o cabelo e onde começa a barba dela, né? E nesse mesmo local, vocês estão numa mesa comendo, vocês se conhecem, vocês são aventureiros aí, mercenários de outras histórias. Eu vou deixar pra vocês aí descreverem que outras histórias vocês participaram, fiquei à vontade pra inventar qualquer coisa. O mundo, ele é um mundo já mais steampunk, onde várias pessoas têm acesso a essas tecnologias, né? E, no momento, vem ali um anão servir vocês ali com cerveja, carne de zós, que é um boi cego que eles possuem, né? Mas tem várias tortas de várias coisas ali também, torta de cerveja, torta de porco, torta de zós, torta de... torta... Enfim, de lombo, enfim, tem várias tortas ali diferentes que vocês podem comer, além de outras próprias coisas mesmo, diretamente, né? Tem... Podem inventar a sua comida também, se sentir à vontade. E vocês notam vários anões bebendo no local, fazendo festa. As mulheres anões, elas são protagonismo ali nas tavernas, elas gritam na mesa, batem, são mais barulhentas até do que os homens fazem ali, né? Vamos jogar, não sei o quê, e busca competição de bebida, competição de jogar coisa na parede e tudo mais, né? Uma coisa que está acontecendo na cidade é que está tendo um torneio, tá? E a cada 50 anos costuma ter um torneio. Esse torneio dura um ano inteiro, tá? Ele reúne os quatro clãs, os anões, tá? O clã dos guerreiros, o clã dos mercadores, o clã dos mineradores e os clã dos místicos, tá? Ele reúne os quatro clãs, e esses quatro clãs nomeiam quatro campeões, tá? Então, no final, são 16 anões que entram num torneio e um desses anões será o líder dos anões pelos próximos 50 anos, tá? E esse torneio que acontece, são várias etapas, e uma das etapas está acontecendo nessa cidade agora. Na verdade, não é bem na cidade, está acontecendo no pé da montanha. Numa floresta do povo élfico, tá? Que mora lá embaixo, lá no pé da montanha. Essas etapas do torneio normalmente testam diversas características dos anões. A força de combate, a astúcia, né? De relacionamento, a sua sobrenaturalidade para poder fazer magias e coisas do tipo, e também a sua característica de conhecimento, de mineração, tá certo? Então, tudo que representa ali ser um anão é testado para que esse campeão seja realmente um líder que é bom em tudo, e não só bom em uma coisa específica. Tá bom? Eu vou deixar vocês ali soltos um pouquinho. Escrevam aí o que cada personagem de vocês está fazendo na mesa aí da taverna. Fiquem à vontade. Bom, eu sou meio tigre, né? Então, assim, o meu pelo, ele é bem alaranjado, né? É um tigre comum. E eu estou vestindo uma roupa toda de couro bem batido. Uma mistura de couros, na verdade, né? Alguns pedaços mais claros, outros mais escuros, de vários animais, assim. Tenho aquele carretel, né? De munições, cartucheira, né? Nos meus ombros, até a cintura. E nas duas coxas eu tenho presas em cada um, porque as minhas pernas são longas, porque, né? Meio tigre. Tenho um rifle em cada perna. E eu tenho na parte da frente do meu cinto uma garra de metal que eu uso adicionalmente à minha garra própria. E eu estou ali sentada com os meus colegas, observando aquele alvoroço dentro da taverna, né? Porque gatos gostam de silêncio. Então, esse barulho todo das anãs, dos anões aí batendo na mesa, me irrita um pouco. Eu estou um pouco irritada. Enquanto eu espero a comida chegar, porque eu pedi um sanduíche de antílope, claro, eu viro para os meus amigos e falo. Então, eu vim aqui para essa cidade procurando missões. Alguma missão interessante, já que a última eu tive que, bom, fazer uma movimentação em um trem passando para a próxima cidade ao norte. Com sucesso, é claro. Sempre com muito sucesso as minhas missões. E agora eu estou aqui esperando um contato meu. Quando eu encontrei vocês por aqui, me digam o que vocês estão fazendo aqui, caros amigos. Peri está fazendo uma coisa muito clara. Ele viu aquela competição de anãs por bebida e comida, ele entrou numa competição de quem come mais tortas. O cará que ele está com um prato de alguma carne ali que ele pediu crua e ele está babando em cima da carne. Literalmente, ele está babando em cima da carne porque a saliva dele tem algumas enzimas que já pré-digerem o alimento. E depois ele só bebe aquela sopinha gostosa. Que coisa nojenta. Que coisa nojenta. Ele é meio aranha, né? É uma parada meio... Justo, justo. Ele vai virar para... Eu estou interessado mais nas baixas que vai ter no torneio. Vários fantasmas novos para aprender coisas. Sim, você é bom com isso. Agora, coma logo. Essa coisa nojenta. Já está quase todo digerido. E o Goblin? Cara, o tio Barna não está na mesa. Bom, o tio Barna vocês sabem que ele é um Goblin meio velhinho, né? Então, ele às vezes se perde no caminho para ir para o banheiro, sabe? Às vezes dá uma amnésia nele. E ele não está na mesa, entendeu? Então... Aí, tipo, vocês ficam preocupados, quando você olha para o lado, ele está lá fora e ele está conversando com alguém. Eu acho que alguém tem que ir buscar ele de novo. Já é a segunda vez hoje. Ah, e aquele vovôzinho que fica conversando várias histórias, entendeu? Então, tipo assim, vocês têm que tirar ele porque senão ele começa a contar da vida dele inteira. Para todo mundo, entendeu? Ele gosta de contar. essa moeda eu ganhei há 35 anos atrás quando eu disputei um jogo de poker. Tipo isso. Eu tinha as seguintes cartas, eu tinha dois lados da mão. Como que ele lembra disso, né? Aí eu me esqueci. Ele inventa a metade, né? Ah, sim. A história sempre muda. É assim mesmo. Eu vou lá buscar ele. O cara que ele dá uma... Ele pega-se o prato, né? Aquela... Deixa que eu busco o velho. Ele já está mais para o meu lado mesmo. Cuidado para não babar nele. Faça o favor. É. Tem razão. Deixa eu perguntar ao Guax. Isso. Tá. Diga. O Guax, você chegou ali no meio das anãs e dos anões e falou assim, eu quero participar também, né? E aí começaram a colocar um monte de torta ali para você comer e você foi lá com as suas mãozinhas rápidas, comendo lá as tortas, né? E as anãs, elas agarram-se, elas enfiam a mão assim na torta, puxam, aí vem aquele caldo de cerveja, vem escorrendo para os braços peludos delas e elas vão comendo e enchendo a barba delas de cerveja e torta. É a mesma coisa que os anões fazem o mesmo, né? E vão virando cerveja, só que os anões eles são mais gananciosos. Você está focado na torta ali, os anões estão bebendo cerveja também e tal, né? Por que não, né? Rola para mim um teste de resistência para ver o quanto que você aguenta aí comer. Beleza. A minha resistência... Primeira rolagem aí do jogo, aí. Explica pra ele. Vamos lá. Resistência é uma perícia, tá? É uma das 15 perícias. Todos os testes são sempre perícias. A sua resistência, tá? A resistência deriva da vitalidade, tá? Você tem seis de vitalidade, então você vai rolar seis dados. Você tem graduação de mais um na perícia resistência, então você tem vão ser seis dados mais um. Aí você faz que nem o bote aqui, você vai colocar exclamação R espaço seis mais um, tá? Estava pronto aqui, estou rolando. Então, exclamação R seis mais um. Exatamente. Você tirou três, tá? Você não foi assim, super bem, mas você também não foi mal, tá? Você foi... Você foi bem, vai. Perto do que você está acostumado, você mandou bem ali, você conseguiu comer razoavelmente bem, você já tinha comido alguma coisa antes, então não ficou assim, não é, não foi perfeito, mas você conseguiu comer umas quatro tortas e meia ali, né? Depois que você terminou a quarta torta, você começou a passar meio mal e tal, e aí... Eles enchem as bochechas, né? Eles fazem, enchem a bochecha, fica desse tamanho, assim. Você começa a babar, assim, começa a ficar meio nojenta a coisa, e você está com os pelos da cara tudo sujo, torta, assim, e você vê que tem um anão que já está na sexta torta e tem um anão que já está na nona torta, tá? Então, eu acho que você acha que você não vai aguentar. Metade está no teu braço da torta. É. Foi mal. Está roubando. Eu comi tudo. Você vai insistir? Você vai insistir? Você vai continuar? Ou vai... Eu estou achando que estou sendo trapaceado e vou insistir. porque eles estão deixando metade da torta no braço e eu estou comendo tudo. Eles estão sendo muito ineficientes na bordagem deles. Beleza. Rola mais um teste de resistência. Vamos ver o que acontece sem encerrar essa quinta torta. Opa! Melhorou. É, você foi melhor. Agora você consegue encerrar a quinta torta, tá? E aí você até come rápido. Acho que parece que que te animou, assim, foi uma motivação extra ver aqueles anões comendo com tanto gosto a torta, tá? E você começa a ver uns anões caindo, tá? A anã que estava na nona torta não aguenta, ela para na nona. E o anão que estava na sexta, ele vai para a sétima, ele está comendo ainda, mas ele já está dando sinais de exaustão. E os outros anões já pararam. Então você já é o terceiro colocado. você está na quinta torta e em terceiro colocado. Rola mais um teste aí, vamos ver como é que vai sair se você vai conseguir chegar nos dois primeiros lá. Vai, Peri! Peri, 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 Peri. Peri, Peri, Peri. É, não. Você termina a quinta torta, começa a sexta e aí não teve jeito. Começa a sair tudo para fora, cara. Você começa a vomitar, vomita em cima da torta, coisa nojenta, sabe? E aí você ainda está animado, você quer continuar comendo. Mas está uma coisa nojenta que você vomitou na torta, aí você quer continuar com pegar. Aí as pessoas te tiram. Não, 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 não. Perdeu, acabou, né? Tipo, chega, né? E não vale, vomitou, perdeu. E aí o anão, ele tenta chegar na moça, mas ele não aguenta. Quando chega na oitava torta, ele põe tudo para fora e a anã vence. É bem competição nojenta essa, né? É coisa boa para começar a aventura. Olha, eu como na mesa com um aracne, então eu já vi coisa pior. Né? É, exato. Essa mesa está nojenta para caramba. Você faz o prato aí e leva para o... Qual o nome do seu personagem, Alan? Carac. Levo para o Carac. Carac, está pré-digerido também, tá? Meu Deus! Eu já levantei o prato e a gente já corre já, vamos ver a começar a... É, vamos mudar o tema, senão as pessoas vão começar a vomitar aí. Eu nunca mais marco com ele na taberna. Ele vai virar para o Peri, ele vai falar... O velho está ali incomodando alguém, a gente precisa tirar ele dali antes que comece a reclamar. Tato da nossa amiga Thay, que ele está conversando lá fora, não? Já fui lá buscar. Eu deixei vocês lá com as gororobas, lá e fui lá buscar. Tá, eu pego o prato, vou fazer uma torta assim, vou babando. Rola uma sorte. O bot tem um mecanismo de sorte. É exclamação sorte. Quem? O Goblin. Exclamação sorte. O Goblin vai tirar sorte. Exclamação sorte. Vamos ver com quem você estava falando. Olha. O que você estava convencendo? Ah, acho que é tudo junto, né? É, você estava tão forte, tudo junto. Não pode ir do isso. Ixi. Azar, azar. Você estava aí conversando com um anão adulto, tentando dar uma engambelada nele lá, nessas histórias malucas e tal. Ele estava claramente já sem paciência, assim. Ele já estava... Sai da minha frente, baixinho. Eu tenho que ir para a taverna comer. Mula, lobisomem. Saci, pererê. Eu já peguei todos eles. Você sabia, meu filho, que na minha vida toda eu virei engenheiro apenas para caçar monstros. Você sabia disso? Ah, meu saco. Ah. Isso. É o saco. Eu peguei sacos e peguei muitos monstros em sacos também. É uma forma de capturar eles. Ah. Quem tira esse Goblin daqui? Pera aí. Ô, Barnabé. O que você está fazendo aí? É que esse senhorzinho aqui... Bom... Eu acho que eu sou mais velho que ele, né? Mas... Com certeza. Vamos voltar lá para a taverna. Vamos? Mas ele está gostando da história, né, meu amigo? Ah, eu sei. Todo mundo gosta das suas histórias. Vamos. Vamos logo lá para dentro. Vamos. A gente já está com... É, tá bom. Depois a gente conversa. A gente já está acostumado com essas histórias. Vamos. Eu já te contei a história da Mula 5. Ah, já, já. Conta. O Anão agradeceu você, né? Obrigado, moço. Fica contente que você tirou o Goblin dali. Aí... Aí entra na taverna, né? Aí eu vou descrever ele agora. Aí todo mundo vê, né? Um... Um Goblin com uma cartola. Uma cartola toda arregaçada, né? E ele anda sobre uma muleta. Só que essa muleta dele é um negócio de soro, sabe? Soro. Que fica, tipo, o tempo todo jogando soro no braço dele. E ele usa isso como muleta. E... Só que nessa... Só que nessa... Nessa muleta, né? De soro. Tem uma rodinha, né? Pra que ele deslize. Porque ele não tem muita força pra ficar levantando. Só que vocês percebem que ali perto do... Da base. É meio grossa, sabe? Esse negócio. É... Só que tá coberto por um... Por um pano, sabe? Um daqueles panos de xadrez, né? Que é clássico de... De bujão de gás. E é isso, entendeu? E aí você... E tipo, ele tá um... Ele tá descalço, né? Com a cabeça, tipo, tudo ramelado. Nossa, ele tá todo destruído. Parece um mendigo. Só que... Essa mendiguez dele, né? Se contrasta com a muleta de soro, que é tecnológica. Genial. É... Vocês estão... Na taverna? É, velho. Você tá mais do meu lado mesmo. E daqui a pouco... Entra um anão. Ele veste... Uma armadura grande, tá? Ele só tá sem o elmo. Mas é uma armadura bem larga. E ela tem um motor, né? Nas costas dele. Fazendo um barulho... Parece um motor, né? De locomotiva. Uma coisa batendo. Sai uma fumaça. Uma armadura. Ela é barulhenta, né? E você nota que ele vai saindo. O anão faz fumaça pra cima, né? Nas costas dele, né? E ele entra no local e ele fala assim... Preciso de heróis ou mercenários. Urgente. Temos um trabalho a ser resolvido. Pagamos bem. Alguém vai morrer? Nossos inimigos, provavelmente. Tá bom, eu topo desde que alguém morra. Aí o Marnabelle olha pra você. É, velho. Você eu já tô de olho faz um tempo já. Bom, eu levanto. Eu levanto a mão. Eu levanto a mão direita e com a esquerda eu levanto o Marnabelle. A gente aceita. Ótimo. Eu acho que o Peri comeu muita torta. Acho que ele tava desmaiado no momento. Eu tô assim. Eu dou uma... Pique-me. Pique-me. Eu levanto ele com o pezinho. Valeu, valeu. Pelo cangote. Pego com o dedo do pé. Muito bem. Não temos tempo a perder. Venham. Venham comigo. Ele faz um sinal assim e ele vai saindo da taverna. E ele vai andando meio que assim. Ele bate um pé e depois ele bate o outro. E ele vai meio que andando igual robôzinho. Assim, sabe? Saindo fumaça por cima do anão. Ele tinha que entrar com todo esse espetáculo aqui, não era? Todo espalhafatoso. Mas os anões, eles gostam de aparecer. Você sabe que ele morre. Mas o importante... Sabe o que eu mais gosto dos anões? É que eles morrem. Bom, aí eu puxo os meus rifles assim em cada mão. Tá do lado assim. Vamos lá, gente. Trabalho. Trabalho, dinheiro à vista. Caraca, ele tem um sabre, né? Ele dá uma apertada assim no cinto do sabre. Ele tem uma cintura bem fina. Bem fina, bem de inseto mesmo. Ele dá uma apertada mais no cinto só para dar aquela firmada. E ele vai seguindo a Haratcha. Haratcha. Vocês são levados a uma estação de trem, tá? Tem uma locomotiva dentro. Vocês estão dentro da montanha, né? A cidade fica dentro da montanha. E vocês vão caminhando pela cidade. A cidade tem várias máquinas, né? A vapor, né? Tem edifícios que são ali com uma espécie de combustível atrás ali, a vapor, a carvão que fica saindo fumaça constantemente. Apesar de ser dentro da montanha. Então, tipo, o ar é bem poluído e tal dessa cidade. E vocês seguem até uma estação de trem onde vocês entram ali num vagão. e o anão, ele fala o seguinte, né? Ele entra no vagão com vocês e fecha a porta e bate assim pra ir, né? E nesse momento, o trem começa a descer na vertical, né? Ele vai descendo. Você vai escutando o barulho. E ele vai descendo como se estivesse rolando um trilho atrás do trem. E depois que ele desce na vertical bastante vocês sentem uma batida, né? Na bunda de vocês. Você senta esse... Brum! Sabe? E aí ele começa... E vai descendo, né? E você sente que ele vai descendo um trilho. E vocês sentem realmente descendo a montanha, tá? E durante essa viagem o anão, ele fala com vocês, né? Ele fala assim... Bom, deixa eu explicar o que aconteceu. está tendo o torneio para elegermos o novo líder. E há 24 horas atrás os anões, os campeões desceram a montanha e foram pra floresta élfica. Eles estavam carregados de fazer um desafio que eles mesmos iam descobrir qual era lá. Porém não vale muito apenas dizer o que que é. A essência é que eles já deveriam ter voltado. Então estamos mandando uma equipe de resgate. Vocês são essa equipe. uma intromissão, mas não seria bom a gente saber o que estavam fazendo pra saber onde procurar? Eles tinham que achar uma árvore sagrada e pegar uns frutos dessa árvore. É, eu fosse... Quantos são os corpos? Quer dizer, quantas pessoas foram? 16. Todos os quatro campeões de Caraclã. Isso são bastante pessoas. Você acha que só nós quatro vamos dar conta se tiver alguma complicação no caminho? Não que eu esteja reclamando sobre alguém morrer. Bom, enfim. Caso vocês não se sintam aptos a fazer o trabalho... Ninguém disse isso aqui, não. Poderiu aqui, é bom. Suas técnicas são muito boas. Aceitamos qualquer desafio. Vão lá e salvem eles, mas se vocês não conseguirem, ou pelo menos descobram o que aconteceu com eles e retornem com alguma coisa que possa nos ajudar. Dá alguma lembrança? Será que ele vai virar? Ele vai ter uma tocada no... Você pode pegar alguma coisa na taverna de lembrança? Não sei se você quer pegar alguma coisa. Uma torta, talvez. Um fio de cabelo da barba. Um fio de barba de manã. Talvez, pronto. Tá. E por acaso essa região é conhecida por alguma coisa? Alguma lenda? Algum... Algum... Algum monstro terrível que pode arrancar nossos membros e nos eviscerar? Só pra saber. Isso. Alguém falou do lobisomem. Eu já enfrentei um desses. sim, tem seres místicos nessa floresta, lobisomens e outros bichos que eu nunca vi na vida, mas eu escutei histórias. Sim, alguns podem nos eviscerar e queimar vocês vivos. São seres perigosos. São histórias. histórias. Exato. Eu mato histórias. Vocês veem que os olhinhos do Barnabé, quando você falou eles queimam, brilharam assim. Brilharam mesmo e ele ficou travado assim. Vocês percebem que ele ganhou até vitalidade nisso. Ganhou mais uns 10 anos de vida. Caraca. Caraca. Morte por combustão é uma morte interessante. Vai ser muito muito como é que é? Ai, meu Deus. Muito vai ser um conhecimento muito interessante ver esses fantasmas. Caraca, quando você olha pra baixo, o velhinho ele tá com um isqueiro botando fogo na sua jaqueta. Eu olho assim eu pego minhas mãozinhas assim. Isso, isso, véi. Você vai antes de mim, hein? Aí ele olha pra você, ele só acende o isqueiro de novo e tenta de novo. Eu fico segurando o velho assim com o meu braço compridão, assim, fino. Eu fico segurando ele numa distância que os bracinhos dele não conseguem alcançar. É, tipo, ele é tão lento que você consegue se fazer tranquilamente. Eu seguro na pontinha da roupa dele atrás, assim, pra ele ficar andando no mesmo lugar, sabe, não conseguir chegar nele. Bem, está bem, então, quando vamos começar? Quanto tempo falta para chegar? Devemos chegar em breve. Aí daqui a pouco você sente um baita tranco, assim, Chegamos. Ele para, assim, e vocês saem, vocês estão num lugar meio deserto, assim, né, aquele, aquele chão seco, né, quebradiço, né, aquela pedra, que é tão seca, a pedra, o chão se quebra, né, e ficam algumas, algumas, é, buracos, literalmente, entre um pedaço do chão, daquelas rachaduras, né, e o chão, ele está bem seco, ele é desértico mesmo, mas vocês notam que a fundo há uma floresta quase que tropical, assim, uma floresta toda mística, é estranho que o clima não é tão compatível, assim, você está numa coisa ali meio de sertão, e daqui a pouco você tem uma floresta tropical ali do lado. Isso é muito improvável. Uhum. Que maravilha. bom, vocês estão preparados? O Gaxininho, você está bem aí? Só quero fazer uma pergunta para o mestre. Queria fazer uma pergunta para o mestre. a minha habilidade de tecer teia, ela tece até um metro e é uma teia que tem uma resistência, tal, mas eu não posso usar ela narrativamente, tipo assim, para fazer uma teia contínua, tipo, amarrar uma, para dar ela numa árvore e soltando ela para marcar o caminho, sabe? Posso? pode, a ideia de um metro é pelo tempo que você demora para tecer ela, né? Você leva um tempo para tecer uma teia de um metro, mas você pode ficar tecendo algo bem extenso à vontade, só vai demorar. para a ideia é uma brinca. Olha, o Barnabé é de nossa velocidade, eu acho uma boa ideia, caraca. Você pode repetir fazendo um favor? Eu pego a minha mão assim, porque anatomicamente não é correto, mas vamos no nome de aranha. Eu pego a minha mão assim, o pé tirou, faz as coisas e vai saindo, vai formando um fio assim, aí eu já grudo ela em uma das árvores ali, e falo, vamos, eu vou fazer um caminho de teia para a gente não se perder dentro da floresta, pelo menos aí eu consigo voltar com seus corpos, quer dizer, com quem estiver vivo, quer dizer, com todo mundo. Ok, depois você faz um casaco aí para mim. Ah, pode deixar, gata. É literalmente, né? Não é? Bom, é... Olha, depois do que eu fiz lá no banheiro do trem, eu estou bem, estou bem. O Peri, seu nome é Peri, né, filho? É Peri, Barnabé, de novo, mais uma vez, é Peri. É então, Peri, é... Eu tenho aqui, ó, um chá de boldo que é excelente para dor de estômago, ele serve para tudo, tome aqui, ó. Aí ele puxa um negócio verde fedido. Aqui, ó, isso é muito bom. É receita da minha avó, que eu acho que viveu lá na Idade das Pedras, mas ele funciona do mesmo jeito. Tome. Conheceu os dinossauros. Eu, eu tomo aquilo, me sinto revigorado por incrível que pareça, e... Olha, Barnabé, será que sua, sua avó não tem nenhuma história dessa árvore aí, não? Porque, vai ver, ela viu o contato. Olha, vamos que no caminho eu lhe conto a história, meu filho. Aí ele vai com você assim, com o soro de rodinha, e ele vai indo assim pelo caminho enquanto conto a história pra você. A gente deve ter parado umas 500 vezes com essas rodinhas prendendo aí nos buracos do chão. Vamos fazer o seguinte, com certeza, vamos fazer o seguinte, contar uma história é um, é uma arte, né? Então, rola um teste de artes aí pra ver como você se sai na hora de contar a sua história. Ai, ô Lúcia, as minhas rodinhas, elas são fortificadas, elas são grandes, viu? Tudo é tecnológico, é steampunk. É steampunk. Como que eu rolo? O que eu rolo? exclamação R, espaço, aí você vai colocar o número de dados aí da sua habilidade aí de arte, né? Mais o bônus que você tiver eventualmente, né? Exatamente, ele vai colocar, vai ser cinco dados mais um, no seu caso aí. O cinco veio do inteligência? Não do... O cinco vem de astúcia, que a artes é astúcia, né? Ah. E mais um aí da... que você... que conta história, então você já aprendeu, né? Você tem aí essa... Beleza. A sua habilidade aí. Então, R... É exclamação R, espaço, cinco mais um. Inclamação R, espaço, cinco mais um. Deu seis. Boa, foi bem. Você contou uma super história para o rapaz aí. Ele nem me viu. Super criativo. O rapaz ficou super empolgado, querendo saber o final da história, tal. Isso é uma das coisas do sistema, deixa eu fazer uma... um puxadinho aqui para explicar, um gancho. Essa questão das perícias serem genéricas, né? É uma das chaves aí pelo qual você consegue encaixar, você encaixa qualquer cenário no jogo, né? E ao mesmo tempo, você também pode customizar muito bem um personagem, ele se tornar alguém muito único, né? Tem uma frase do Victor sobre você quer jogar com um minotauro que entra em fúria e toca bandolim, né? Você coloca uns pontos em artes, né? Ele vira um bardo, né? Mas ao mesmo tempo, ele pode ser um minotauro com fúria, com dois machucados, então ataca um guerreiro, né? E ele pode também saber castar magia, ele pode ter ali sobrenatural, ter uma palavra, ele pode castar uma bola de fogo, ter dois machados e tocar bandolim no tempo livre dele. Então é algo que você consegue fazer multiclasse, por exemplo, sem quebrar, sem ter classes, né? Só precisar ir pegando as habilidades e sem quebrar o sistema, sem ficar complexo, né? Seu personagem não vai ficar mega poderoso e o jogo não vai ficar mega chato de entender, porque você tá criando o personagem do jeito que você quiser, né? Tá fazendo aí do seu jeito aí as habilidades, tá? Então bora lá. Então você contou uma história super legal que você entreteu aí o Guax aí, que ele ficou super empolgado aí pra saber o final da história. Você vai contar o final da história pra ele ou não? Opa! Com certeza! Como é que... Que história que você vai contar pra ele no Go Player? Cara, ele quis saber sobre o boldo, né? Pra no final, depois que ele bebeu, ele descobrir... Me fala aí uma criatura forte no mundo do... do Windor, do... desse mundo. É. Ah, tem... Nas florestas de caras, dos Guax, tem uns escorpiões porrachudos, né? São bem conhecidos. Eles são escorpiões gigantes e eles têm uma pele de borracha que protege eles contra ataques elétricos e coisas do tipo. Ah, eu achei que fosse meio escorpião, meio pernilongo, que a gente chama de borrachudo também. Escorpiões que voam, já pensou? Meu filho! Ih, meu filho Peri, foi assim que eu consegui o boldo. nós derrotamos aquele escorpião borrachudo e nós pegamos esse sorinho de um lugar que você nem imagina. Olha, os efeitos terapêuticos que o... a infusão pudesse ter trazido, assim, eu acho que desvanecem depois do final dessa história. você dá aquela regurgitada, né, na hora que você está, de onde que ele pegou o boldo, né? Quando ele vai dar regurgitada, o caraca já chega assim e coloca a língua. Ai, credo. Que coisa nojenta. Essa, acho que essa são mais nojentas coisas na rede. Essa é aquela que o cara teve de arreia em processa pública. Mas, enfim. Vamos botar o jogo aqui. Vamos botar. Bom, vocês estão andando nesse sertão e rolam sentidos aí, todo mundo. Vamos ver como é que vocês saem. Sentidos, esse jogo, é o mesmo que procurar, é usar os cinco sentidos, né? Então, visão, audição, tato, paladar, né? Tudo que vocês... Toda vez que você usar um dos cinco sentidos normais aí, você vai rolar sentidos. Então, percepção. Então, esse vai ser o sentido. Lembra aqui, que aqui no meu está seis, C seis mais um. Então, é exclamação R, seis mais um. Inclamação R, espaço, aí vai colocar os dados. O Goblin, por exemplo, é cinco, C seis mais um. Então, vai botar cinco mais um. A Thay, aqui o meu computador também não é lento aqui. Vamos lá. Aqui o meu está seis, C, seis mais um. Então, vai rolar, exclamação R, espaço, seis mais um. São seis dados. Meu Deus. O meu deu um. aracnefico bem. Eu também tirei cinco. Era por aí, ok. O esperado, quem tem seis dados, era tirar três, porque a média é meio. Então, o esperado, por exemplo, da Lucy, seria quatro. O esperado do Gustavo, aí seria três. e o esperado do Alan seria quatro, cinco, por aí, que é o que ele tirou. Na verdade, ele foi o esperado, mas o resto foi mal, entendeu? Não, eu também tirei cinco aqui. Beleza. Ah, tá, é verdade. Deixa eu fazer uma vez. Pode falar. A gente está à noite? A gente está à noite? Não, está durante o dia. Durante o dia, tá, beleza. Por isso que eu tirei um. Estou aguentando o sol, não? quem tirou aí cinco, né, os dois que tiraram cinco, em tese, no sistema, vocês ganhariam agora três de XP, tá, na perícia, sentidos, para ir melhorando ela, né? Mas como é uma one shot, vamos deixar o XP de lado, né, só para vocês entenderem que vocês ganhariam XP aí pelo teste. O XP vinculado à skill, né, eu achei isso bem interessante no sistema. Você vai ganhando pela skill, você tem chance de ganhar alguns XP genéricos, mas em momentos, assim, o tempo passa e você treina, né? É algo que vocês podem fazer em campanha, eu estimulo os jogadores a um ensinar os outros, né? Então, por exemplo, se um tem mais dois lá em corpo a corpo e o outro tem mais um, o cara que tem mais dois pode ensinar o cara que tem mais um, entendeu? Para ele ficar com mais dois também. Então, você pode ensinar uma habilidade ao outro, né? Então, tem um XP aí de treinamento, de academia, né? Coisas do tipo. Que é assim que a gente aprende na vida, né? Praticando, estudando, né? Então, o sistema, ele vai para esse lado aí. Bom, aí vocês estão andando e essas pessoas tiraram aí cinco de sentidos, notam alguns arbustos se mexendo, tá? Eles se mexem, assim, um pouquinho. Você nota que ele, tipo, estava ali num lugar, aquele sol forte, o calor que reflete, parece que o chão tem uma água no chão, né? Mas é o efeito da miragem, né? E daqui a pouco você vê que um arbusto está num lugar e daqui a pouco ele está em outro lugar. Quem foi mal no sentido não percebeu isso, né? Está olhando para o chão ali por causa do sol e não... Ai, quente, 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 ai, 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 ai. Você vai me aproximar furtivo desses arbustos para tentar ver mais de perto? Pode rolar, pode rolar uma furtividade aí, é o que acontece. Oi? Doze? Ô, louco! Ah, você conseguiu, você ficou furtivo, aí você... no meio do sol, né? Mas conseguiu se esconder ali, ficou na sombra do... da aracne ali e ficou furtivo. É, cadê o Peri? Peri? Peri, Peri? Resumiu? Caraca! Eu acho que ele está aqui, perto de mim. Mas eu estou vendo um negócio estranho acontecendo ali, ó, deixa eu ver, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu queria pegar a minha teia, que eu já estava, né, puxando ela, fazer um laço, sim, de odeio, e tentar laçar o que tiver dentro aí dessa moita. Será que não é o Peri? O Peri estava aqui, eu acho que ele percebeu alguma coisa estranha também. Essas moitas estão muito esquisitas. Eu não escutei muito do que você falou, mas eu consegui entender. Você vai tentar laçar um desses arbustos, é isso? Isso. Fala a distância aí, então, para ver como é que... como é que você sai. Distância? Ficou mudo uma parte que você estava falando aí, mas deu para entender. Deve ser... 7, 6, vamos lá. E aí? 6. Acertou. Você laça com a sua teia e você puxa e o arbusto vem na sua direção. Para sua surpresa, não tem nada no arbusto. O arbusto estava se mexendo mesmo, tá? E na hora que você puxa ele para cima de você, o arbusto se ataca. Então, pode jogar os reflexos. Tá vendo? Eu digo para não confiar nessas coisas de bold, essas coisas verdes aí. Não dê confiança. Deixa eu ver se eu tenho alguma habilidade aqui para me fazer alguma coisa. Acho que ainda não. Tá. Então, vamos lá. 5. Você conseguiu. Você vê que o arbusto tem uns tubinhos assim, tá? E ele tenta encaixar em você e sugar o seu sangue. Você vê que é tipo um parasita que se disfarça de planta, tá? Ou talvez ele seja uma planta parasita, sei lá. e ele tenta entrar na sua pele e beber o seu sangue, mas você desvia, tá? Na hora que ele tenta sugar o seu sangue. Já não bastavam os escorpiões borrachudos, agora arbustos borrachudos também. Eu tô gostando dessa floresta, os arbustos podem matar a gente. não é apenas ele. Aí ele olha pra você. Eu sei dos seus planos. Não tenho plano, eu só sigo o curso da vida. Eu recomendo tacar fogo no arbusto. Eu acho que eu gosto dessa ideia. Vamos ver se o arbusto morre logo. Alguém tem alguma coisa pra tacar fogo? velho, quando você fala isso, por incrível que apareça, aquele velhinho lerdo, ele já tá lá no arbusto com um negócio de fogo já. Entendeu? Ele já tá lá com o isqueiro dele. Manda ver. Deixa eu ver, você tem a palavra fogo? Nossa, a ficha, deixa eu ver aqui. Parece que sim. Tem, tem a palavra fogo. Tem, tem. Então você pode rolar um teste sobrenatural. Você tem o fogo no seu isqueiro, então você pode usar a palavra, a palavra, o jogo, a magia, vem de palavras. E você meio que pode fazer qualquer coisa, tá? Com a palavra. E aí, obviamente, se você tentar fazer algo muito difícil, vai aumentar na dificuldade, né? Então, agora, manipular fogo que já existe, por exemplo, de um isqueiro, é bem fácil, tá? Você precisa tirar três ou mais, você manipula ele e você joga aí uma, você consegue jogar uma bola de fogo em alguma coisa, tá? Então, basta um sobrenatural, um dd3 aí, que você taca uma bola de fogo no bicho, tá? Então, veja se eu tô certo, é oito mais dois, certo? Oito mais dois, exatamente, exclamação, erra, espaço, oito mais dois, tem que tirar três aí pra atacar o bicho. Ótimo, conseguiu. Aliás, deixa eu até ver a defesa do bicho, porque pode ter sido crítico. Não, crítico não foi. Não, foi só um ataque normal. O seu ataque, ele dá três de dano, tá? E ele é perfurante de três, tá? Então, ou seja, mesmo que o bicho tenha RD, ele vai ignorar três aí da armadura do bicho, tá? Mas é um bicho bem, bem fraquinho, tá? Você vê que ele começa a pegar fogo e sai um barulho meio agonizante, assim. Exatamente. E ele tá rindo, tá rindo pra caramba. Queima, bicho! Tá bom, ovelhinho, não se empolga muito não, senão você vai ter um ataque cardíaco. Queima, bicho! Aí ele olha pra você, queima, queima! Falando em ataque cardíaco, vamos poder explicar a mecânica de estresse. No fundo, você tem estresse e sobre estresse, tá? Todos os personagens têm isso. O estresse é como se fosse um fôlego, é uma energia que você usa todo turno. Então, vocês podem usar isso pra realizar diversas ações, tá? E, por exemplo, no caso da sua magia do fogo, você consumiu três pontos de estresse, que é todo o seu estresse, tá? Se você quiser fazer mais alguma ação nesse seu turno, você vai começar a consumir sobre estresse, tá? Agora, no turno que vem, você recupera o seu estresse, esses pontos que você tem, esses três. Mas você não recupera o que você gastar de sobre estresse. Então, você tem cinco pontos de sobre estresse. Se você queimar um ponto sobre estresse, no turno que vem, você não recupera, você vai ter quatro, tá? Mas o estresse, você recupera. O que permite que você possa ficar lutando por um tempão, porque você vai ficar sempre recuperando o estresse, ou se você quiser, você faz um baita de um ataque num turno só, mas você fica super fadigado no final desse ataque, tá? E lembrando que se você ficar com o sobre estresse zerado, você pode até morrer, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque tem ataques, inclusive, que ferem no sobre estresse, tá? Eventualmente, se você ficar com muito pouco sobre estresse e tomar um dano que afeta o sobre estresse, você morre, tá? Beleza. Caraca, ele vai sacar o sabre dele, vai levantar e vai falar morra, arbusto infernal. E vai descer o sabre de cima pra baixo. Beleza, rola um corpo a corpo aí. Corpo a corpo, seis mais dois. Cinco. É, se acerta, tá? Você acertou esse que estava pegando fogo ou você acertou um outro? Eu acertei aonde estava pegando fogo. Tá. O seu sabre, quanto dá de dano? Deixa eu ver aqui. Ele tem três e perfurante um. Ah, legal. Tá, você dá mais um golpe nele, assim, você vê que você corta o arbusto no meio e o arbusto se desfaz, assim. Ele morreu. Fernandes, o Peri tirou aquele 12 na furtividade, assim, tipo, o que ele tentou fazer foi, tipo, sei lá, se tiver alguma árvore mais alta, tentou se ligar até lá e subir pra ver se existem mais muitos arbustos desse tipo ali na região, sabe? E, obviamente, se tiver uma oportunidade, ele gostaria de fazer um ataque à distância em algum arbusto que os amigos não tenham visto que estejam ali próximos. É, tem alguns arbustos próximos de vocês e tem vários, assim, mais distantes. Você pode atacar um aí que esteja relativamente perto com a sua arma à distância. Então, aí você rola à distância. Você vai usar a pistola silenciada, é isso? Isso, isso. Você acertou, você acertou e acertou crítico, então, o seu tiro destrói aí o arbusto aí, dá um crítico nele, o arbusto explode, assim. e... Alguém, a Thay ainda não agiu? Pode agir? É, ainda não. Bom, eu estou vendo meus amiguinhos atacar essas plantinhas aí. Aí, eu puxo a minha garra e falo, acho que está na hora de capinar um pouco. e eu vou vou descer a foice das garras ali. Beleza, pode rolar corpo a corpo. Lembrando que garra só queima um de estresse, então, você pode dar vários ataques aí. Hum, certo. É, deixa eu perguntar uma coisa. aqui eu tenho 9C, 6 mais 2, que aí, no caso, eu tenho 2 de bônus. Isso. É só 6 mais 2 mesmo. Não, se eu pegar a exclamação R, espaço 9 mais 2, você tem 9 dados. Ah, aí é 9, entendi. 6, ele é a representação do dado, né, que aqui é o core. Ah, entendi. Tá certo. É, eu tinha confundido, porque como eu peguei o primeiro com os dois números iguais, então, vamos lá. Vai lá, agarrado. 4! Você acerta, tá? Você não chega a matar o arbusto, mas você acerta ele com a sua garra, você faz um corte nele. Lembrando que você gasta só 1 de estresse pra atacar com a garra, então, você pode dar outros ataques. Inclusive, o guax também, tá? A pistola dele só queima 1 de estresse, então, ele pode atacar mais 2 vezes aí, sem queimar sobre o estresse. O goblin já queimou todo o estresse dele, então, qualquer coisa que ele fizer aí vai por sobre o estresse. E a aracne gastou 2, então, ainda tem 1 pontinho de estresse, mas se atacar de novo, vai queimar sobre o estresse, né? Mas fique à vontade aí pra continuar agindo. Eu olho a minha... A Caraca, ela vai dar uma olhada em volta, o Caraca, ele vai dar uma olhada em volta pra ver se esses arbustos, oh meu Deus, se esses arbustos são mesmo uma ameaça ou se eles já estão se dispersando, alguma coisa assim. rolar uma sorte aqui. Mas podem fazer a ação vocês outros, enquanto eu penso. Puxa, eu já passei por cima de você uma vez, vai você agora. Não, eu olho assim, a minha garrafa, eu acho que está precisando passar uma fiação aqui, De mal fio aqui, né? Você rolou a sorte? Não deu muita sorte, não. Não deu muita sorte. Deu azar. A sorte sou eu que tenho que rolar, né? Vamos ver se... Tá bom. Aí, deixa lá. Deixa o resto pra gente. Eu sou um homem de sorte no RPG, só no RPG. Peraí, mas é sorte pra você ou pra gente? Porque se for pra você, é azar pra nós. Não, 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 é pra vocês, é pra vocês. Eu não costumo rolar pros inimigos, tá? Porque normalmente eu mato os players quando eu rolo, porque eu dou muita sorte nos dados. Então, eu evito rolar, tá? É aquele que o pessoal fala, né? Azar na vida, sorte nos dados. Então, é proporcional, inversamente proporcional. A cidade de azar que eu tenho aqui, sorte lá. Que bom. Por isso que eu sou bom nos dados aí. Mas beleza. Exato. Mas podem fazer o ataque. Tem ataque e o Wax querem atacar. Vou falar dois ataques aqui que são o que eu tenho aí pra fazer em termos de estresse, tá bom? Fala aí. Fala aí. Se o primeiro não matou, então eu vou insistir nesse mesmo que eu atirei, tá? Beleza. Opa! Boa! Fala o valor do dado, né? Ah, é. Foi 4 e 9. Foi bem forte. Provavelmente mais um arbusto rodou, né? Ah, certamente rodou. Até porque o segundo foi crítico, então... Sim. E vocês estão vendo que o Wax tá lá de cima atirando, assim, extremamente concentrado, sabe? Quando ele entra nesse modo atirador de elite, assim, é... É um negócio complicado. É difícil até trazer ele de volta. Te anima. Exato. E a Typa? Não gosta de matar. Pode jogar Typa aí. Isso. O corpo a corpo que você queria atacar? É. É, eu vou de novo porque... Pra dar um tiro, eu acho que não vai ter muito feito. Então, vamos lá. Vou rolar de novo aqui. 9 mais 2. 5 aí. Melhorou. Tá vendo? Boa. Tá bom. Você conseguiu destruir mais um arbusto. Aí vocês deram sorte, você percebe que os arbustos começam a se afastar, né? Eles notam que vocês são muito poderosos pra eles. A cara que grita pros arbustos, assim, que a morte os persiga e encerre as suas vidas. Esse você não quer, não, né? Eu me contentei com aquele ali. Ok. Bom, eu vou pedir pra vocês, cada um de vocês, descrever uma coisa que vocês carregam no bolso, que seja pessoal de vocês, tá? E além, assim, de suprimentos, o que vocês têm aí de comida e bebida. caraca, ele carrega um... um pequeno crânio de goblin. Uhum. Boas. Pra dar sorte. Foi a primeira pessoa que ele matou. Beleza. É só um mimo, assim, mesmo? É, às vezes ele conversa também. Ele chama Jerry. Matar ou não matar, Jerry? Eis a questão. O Jerry responde pra você? Às vezes. Quando ele tá de bom humor, ele responde. Tá. Eu sou o Tom, então. É, pode ser. Mas ele tem esse crâniozinho pequeno, assim, no bolso. Agora que eu saquei a referência. Eu achei que era do Rick Morty, o Jerry. Mas beleza. Bom, eu tenho um... Desculpa, fala. Ah, você tava falando, Nilson? É porque ficou meio baixa só. Ah, desculpa, desculpa. Tava meio afastado no microfone. Foi mal. Vai lá. Bom, eu tenho um... Um artefatozinho que ele tira um conjunto de lentes. É, você... Tipo um canivete suíço de lentes. Uhum. E aí você pode, inclusive, usar meio que de óculos, assim, só que segurando, sabe? Legal. Tá trazendo várias coisas. O Maxi traz com ele uma lembrança da vila, né? Já que ele deve ter saído para essas aventuras, nessa viagem aí de maioridade. Ele traz uma lembrança que o avô dele deu para ele, que é um relógio de bolso. E o avô dele disse que em algum momento se poderia ajudá-lo. Um momento de dificuldade. Beleza. A gente não está falando da comida, né? Eu trouxe vários pacotes de biscoitinho. Ah, algumas provisões aí e cantil de água, né? Uhum. O Barnabé, né? Ele, primeiramente, tudo que ele está carregando, vocês conseguem ver, porque a calça deles está toda rasgada, só tem um bolso só. E aí, nesse bolso, que também está meio rasgado, então dá para vocês ver o que tem dentro, tem o isqueiro dele e um cachingo que ele usa para ficar doidão. E a comida dele, acho que nem precisa falar que é o soro, né? Já está conectado na veia, já. Muito prático. E aí, esse soro, só que aí tem um soro reserva que também está pendurado no cabide. Para caso acabe, né? Só fazer um adendo, o crânio, o cara que usa para invocar as palavras, tá? Só para ele ter uma função, não ser só uma esquizofrenia muito louca. Bom, vocês seguem, até o ponto que vocês chegam nessa floresta mágica, essa floresta tropical, e vocês notam uma diferença grande de umidade, porque o que era um deserto se torna algo bem úmido. e fica difícil até de transpirar, de respirar e tudo mais. É algo bem mais complexo, né? E vocês vão caminhando por um tempo nessa floresta e... Rolam os sentidos aí, todo mundo. Sentidos. Gente, se eu ficar um tempo sem falar nada é porque aqui passam os carros aqui na frente, só que é muito barulhento aí. Aí eu tenho que deixar muito tarde. Estou falando com o Jerry, nem estou prestando atenção. E aí, Jerry, como é? Tudo bem? Cartão. Esse Jerry ainda vai ser meu almoço. dois, três, 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 o que mais? Rolam os sentidos aí. Eu dei quatro. Quatro, falta luz, quatro também. Quatro é suficiente. Vocês notam, vocês... a Aracne estava deixando umas teiazinhas pelo caminho, né? Isso, exato, isso é importante. E vocês notam que tem umas teias na frente de vocês, assim, tipo, caída no chão, assim, da Aracne. Como pode isso? O Barnabéli olha para os lados. Não fui eu. Eu tentei colocar fogo lá no começo, mas não deu certo. Essas teias, elas estão presas em alguma coisa ou elas estão soltas, tipo, elas caíram, então... Onde você está deixando? Você está deixando na árvore? Você está deixando no chão? Como é que está deixando? Eu estou deixando, eu ando um tempo e colo na árvore, sabe? Ando um tempo. Ela está numa árvore, assim. Eu vou tentar passar a mão, ver se eu sinto alguma vibração, alguma... Ou se eu consigo identificar, se ela é, por exemplo, de um Aracne. Ela é a sua teia. Ela é a sua teia. Você não reconhece a sua baba, não? É que eu não estou acostumado a entrar num labirinto circular. Isso não faz nem sentido. É a minha teia, galera. A gente já passou por aqui. Peri, acho que nós estamos entrando na Floresta Negra de novo. Cada um inicia para falar Floresta, negra. Não se preocupem, meus jovens. Eu já estou acostumado com isso. Da primeira vez, a labirintite, ela pega de jeito. Mas na segunda, a gente já está acostumado. Eu acho que eu vou ter que apesar... vou ter que pedir ajuda para os meus amiguinhos do outro lado. Espere, espere. Eu tenho uma ideia. Eu quero escalar uma árvore, mestre, e olhar de cima para ver o que eu vejo. beleza. Você sobe na árvore, você é um atalho, consegue fazer isso com facilidade. Você sobe ali na árvore e nota que é uma floresta. Tem árvores grandes, copas largas, troncos rígidos e largos. Então, você não nota nada demais, mas você nota que vocês entraram bastante na floresta, porque já está longe lá o deserto, de onde vocês entraram. E você percebe que o seu cantil está exalando um cheiro diferente. Ele não está... É um cheiro que não é água. Que coisa estranha. É um cheiro meio ácido, meio ferroso. É, você, na hora que põe o seu nariz mais próximo para cheirar, você percebe que é cerveja. Está geladinha? Está gostosa de tomar. Tipo, sua água virou cerveja. Bom, bom, gatos gostam de ficar em cima de árvore. Eu vou me ajeitar ali. Já, já eu desço. Eu vou... Cara, o píris da bolsa é como... Ela fala isso, né? O Barnabé já está ali do lado do caráquio. Então, é, você, quando você for conversar com as pessoas lá do outro lado, dá um oi para a tia Gertrudes, para o vovô Bento, para o papai Neto, e ele começa a falar lista infinita de familiares que ele quer que o caráquio dê um oi. Qualquer dia, eu vou te mandar para o oi pessoalmente. O caráquio não acha o crânio do Jerry, tá, na hora que ele está... Não acha? Não acha, assim. Jerry! E o colega, nosso colega Goblin, sente o crânio do Jerry no bolso dele. Cara, e ele continua falando, tia Gertrudes, tio Nelson, tio Celso. E continua, cara. O que que é? O que é o Jerry? 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 Alguém viu o Jerry? Eu acho que eu deixei ele cair. Ele é tão novo, ele não sabe se virar sozinho. Eu tô escutando lá em cima, eu já tô ficando meio bêbado, eu tô começando a rir descontroladamente. Cara, o nisso que ele fala cadê o Jerry, o... o... o tio Barnabé, ele já, Jerry, Jerry, Jerry foi meu, bisavô, bisavô. E quando ele olha assim pro lado, você vê que o Jerry cai do bolso dele, porque o bolso dele tava rasgado. E olha... Aí ele começa a coçar a cabeça. Eu sei que eu esqueço das coisas, mas eu não lembro de ter pego isso, não. Na verdade, eu não lembro nem o seu nome. Tô tentando roubar o Jerry de mim, seu velho. É, eu não estou tentando roubar nada. O Guax, o que que você tinha, Guax? Que era... Você tinha um cigarrinho, não tinha? Você falou no começo, não foi? Sim, tinha. Tinha um cigarrinho, mas o que eu tinha dito de objeto era um relógio. Era um relógio, né? E aí você nota que o... o seu relógio não tá no seu bolso. Você nota que ele tá pendurado num galho perto de você. É, eu já tô em cima da árvore mesmo, né? Então eu... Será que eu passei por ali, né? Tipo, vou tentar pegar ele do galho. Tá. É, você se estica ali, você escala bem e tal, você é um Guax, você pega o relógio e depois você pega o relógio e vocês veem que o Araclín ficou brigando com o Goblin ali, a Taita se embebedando lá na árvore. Daqui a pouco você escuta uma... Você escuta uma voz, assim, né? Ah, queridos, meus queridos, meus queridos, parecem que vocês estão perdidos, perdidinhos. Escutam, assim, mas eu só escuto uma voz. Eu vou tentar descer de lá de cima, eu estou um pouco zonza, mas eu vou descer segurando, olha só a loucura, vou descer segurando um rifle com a mão esquerda e descendo bêbado com uma mão só, com a mão direita, meus pés, né? O cara que ele vai olhar mais ou menos de onde veio a voz, assim, né? Ele pega o Jerry, ele olha para... Ele olha para os olhos do Jerry e ele fala Espírito! Eu quero usar a habilidade do Espírito ali que permite... Cadê? Não, desculpa. Cadê? Estava aqui. Aqui. Ele permite ao Conjurador sentir o Espírito, seres espirituais ou a energia de seres vivos que estejam próximas de si, assim, abrindo um link para comunicação com espíritos. Eu gasto... Rola sobrenatural. Vamos lá, sobrenatural. Vito mais três, essa vai ser boa. Vai. Nossa! Três. Nossa! É isso aí, é o que eu estou atento. Acho que é isso aí. Beleza. Você consegue conjurar a... Você consegue conjurar, tá? A magia e consegue perceber que tem um ser vivo, próximo de vocês. Assim, na floresta tem vários, tá? Então, tem vários insetos e bichinhos pequenos e tal, mas você percebe um ser mais robusto, tá? Espiritualmente, falando de energia. Mas ele está vivo, tá? Ele parece ser algum ser mágico, tá? É uma vida meio estranha, meio diferente. E... E ele percebe que você está sentindo ele. Então, ele fala, né? Você não vai descobrir o que eu sou, meu querido. Não agora. Não sem eu dizer. Vocês estão perdidos. Perdidos, perdidos, perdidinhos. Mas não se preocupem. Vai ficar tudo bem. Dependendo das intenções de vocês, é claro. Eu não gostei nada do que vocês fizeram com aqueles arbustos. Aquilo me deixou preocupado. Venham mais para a frente para eu poder ver vocês melhor. Caraca, ele vai avisar o resto do grupo que... Pelo visto, é um ser ainda vivo. Mas ele tem grande poder mágico. Vamos ficar atentos, hein? Claro, claro. Sempre atento. Eu consegui descer, mestre? Consegue. Tá. Meio que escorregando um pouco ali, né? Eu estava mirando com a mão esquerda, tentando mirar, né? Aí eu peguei o outro rifle também. e... Tá na mira. Tá na mira. Cadê? Beleza. Vocês vão para esse lugar que ele está falando? Estou na sua frente? Eu vou seguindo a Rádia com o sabre em mãos. Eu tiro o sabre e vou seguindo ela. Eu estou atrás dela. Tá. Vai dar boa. Vamos lá. Quando vocês chegam, é tipo uma clareira. É um lugar um pouquinho mais aberto, assim, na floresta. Tem uma fogueira. Tem um tronco grosso, assim, deitado, caído, assim. E tem um rapaz, tem um menino, né? Deve ser adolescente. Sentado nesse tronco. Ele tem um chapéuzinho vermelho, assim. uma única perna, ele perneta. E ele é um menino negro, né? E ele está com um cachimbo, né? Fumando. Então ele está... E ele olha para vocês, ele abre um sorriso, assim, de felicidade, né? E ele fala, meus amigos, sentem-se, por favor. Me acompanhem aqui na minha fogueira. Fumem comigo. E ele, tipo, passa tabaco, assim, para vocês. Ele estende a mão com tabaco. O Barnabé já vai empurrando todo mundo, assim. Saci! Há quanto tempo! Há quanto tempo! E, Peri, ele só tem uma perna? Eu acho que foi um dos do cará que aí, que pegou na outra. É bem provável. Se continuar fumando, cada trago é um passo mais perto de nós. E aí, garoto? Eu estou vendo aqui que você tem um poder mágico bem grande. Será que você não pode ajudar a gente? Parece que a gente está andando em círculo. É, vocês estão. Então... Então, sim, círculo, sim. Eu fiz vocês andarem em círculos. Ah, não só continua ninguém. Eu posso saber por quê? Minha querida, muito caro. Vocês estão aqui para destruir a floresta? Salvar aqueles anões medonhos que têm aquelas máquinas barulhentas e horrorosas que não me deixam fumar em paz aqui na floresta? Essas máquinas destroem as árvores, matam os animais. Não vou permitir que salvem os anões. Bom, como é que foi que o Bernabé te chamou? Saci? Eu tenho muitos nomes. Pode me chamar de Saci, se quiser. Não sei, Saci. Bom, eu tenho aqui um tabaquinho lá da terra dos guates que eu quiser provar. Não sei se já provou. Rola uma lábia. Rola uma lábia. Põe mais dois aí porque você tocou num ponto sensível dele aí. não põe mal não. Sete. Opa! Ele olha assim, arregala os olhos pro seu tabaco e ele fala humm, direto da floresta de praras. vocês tem um tabaco especial lá. Tá bom. Me convenceu. Ele pega assim e começa a fumar o tabaco. Vocês, guax, são um povo especial. Povo que vive junto de natureza. uma colher de chá pra você. Muito fofo. Eu passo a mão na cabeça e eles falam assim ali. Não é bem chá, né, na verdade. Mas enfim, tudo bem, vocês entenderam. Bom, é o seguinte. Eu prendi os anões numa caverna. Numa caverna que não tem aqui. Não existe essa caverna. Mas eles estão lá. Bom, eu preciso saber se eu confio em mesmo vocês. Eu gostei do tabaco e por isso eu vou dar uma chance pra vocês. E a chance é a seguinte. Vocês terão que fazer alguns desafios para provar que vocês realmente estão do meu lado e não do lado daqueles fedorentes peludos. Mas eu tenho que dizer que eu concordo com vocês. Eles são barulhentos mesmo. É. você fez bem para empreender eles. Mas infelizmente nós estamos juntos. Sinceramente eu não ligo se eles estão vivos ou mortos, mas eu topo os desafios também. Espere, espere. Caraca, ele disse que queria os anões vivos, eu não me lembro disso. Não, não disse não. Ai, que sem graça. A gente deveria descobrir o que houve com os anões. Foi essa a nossa missão. tá aí. Salvá-los dá mais dinheiro. Deixa eu mostrar o que eu falei. Deixa isso bem claro. Mas é evidente, só descobrir o que aconteceu com eles já ajuda. o que aconteceu. É. Mas eu não posso sair. Precisa que o menino ali libere a gente primeiro. Exato. E eu vou liberar se vocês passarem os desafios. Agora que vocês me conhecem, eu preciso saber que vocês realmente estão do meu lado. Se vocês estiverem do meu lado, eu deixo vocês irem embora. São apenas algumas provinhas. Nada de mãe. vai ser fácil. Se vocês são realmente assim, poderosos, ligados assim à natureza, como eu, não tirar de letra. Sabe? Eu tenho um amigo. Um amigo flamejante. Você gosta de fogo, não é? Eu também. Você? É o outro da minha. Ela é a ponta que gosta. É o peladão ali. Ele olha para ele. fogo! E grito assim. Exatamente! Você vai adorar! Você vai adorar! Eu passo para trás. Existe uma serpente de fogo aqui perto. Ela me incomoda. Ela me dá trabalho. Ela queima o meu tabaco não na minha boca. Mas quero que você se livre dela para mim. E aí eu vou perceber que vocês estão do meu lado. Topa? Onde tem um riacho aqui? É para lá. Vai descendo ali. vocês vão achar o que vocês quiserem achar. Um riacho, uma pedra, uma faca e a serpente. Uma serpente? Uma serpente? Uma serpente? É uma serpente gigante de fogo, você diz? É! Tem gente que chama ela de boi tatá. Eu já ouvi falar. Vai ser serpente porque chamam de boi. Eu não sei. As pessoas não têm muita criatividade. Parece uma chance excelente de morrer pela combustão. Ossos e sangue reduzidos a pó. Adorei! Então isso acerto! Estou certo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estrala os dedos, eles somem e vocês aparecem em outro lugar da floresta. Vocês veem um riacho ao fundo, uma espada fincada na árvore, pedras para todo lado e mais alguma coisa que vocês queiram imaginar. O que vocês têm na cabeça no momento vai estar na frente de vocês? Um extintor. Pode ser? É, pensando no mundo, vai, você pode imaginar que tem uma um um barril com pó que usa para apagar fogo. Vamos ver se o Chaves não está lá dentro. Você disse que tem um riacho perto, é isso? Tem um riacho perto. Tá de noite ou de dia? Porque Boitatá não aparece de dia, né? É, não aparece. Já está bem quase à noite, já está bem de tardezinha mesmo. Olha, eu estou na minha cabeça, o que eu estava tentando pegar como lembrança na hora que a gente desapareceu. Eu estava na cabeça com o cachimbo do saci. Tá? É o cachimbo dele está na sua mão. Ô, Perinho, é isso não é hora de parar para ficar aí fumando e perdendo tempo? Como você faz isso? deixa o peripitado. Daqui a pouco eu converso com o pulmão dele. Ô, Barnabé, você tem aí algum fumo? Eu tolei todo o meu para o saci. Claro, meu filho, claro, eu tenho sim. Aqui, tome esse fuminho aqui, ó. Vai queimar os boldo aí, vai. Você não tinha, mas você tira fumo do bolso da praia. É que eu tinha o cachimbo, né? Vem com o kit. Deixa eu fazer uma pergunta só do sistema. O estresse que a gente perdeu matando os arbustos, a gente recuperou ou ainda não? Sim, o estresse você recupera é tudo turno. Então, o estresse já tem recuperado. O sobre-estresse gasto, você, em tese, não teria recuperado, apesar de descansar um pouquinho ali. Então, em tese, você poderia ter recuperado o sobre-estresse, um ponto sobre-estresse também. Mas ninguém gastou, acho que, sobre-estresse naquela luta. Só no estresse. Mas o estresse, ele é mais importante que o estresse. Não, não é sobre-estresse. Não, o estresse, ele usa todo turno. Ele é um fôlego. Imagina quando você faz uma atividade física, sei lá, você, vamos pensar numa coisa bem idiota. Você dá um pique para cruzar o semáforo. E aí, você está fora de forma que nem eu. Você não, eu estou fora de forma. Então, quando eu corro para um pique para cruzar o semáforo, eu fico cansado do outro lado da rua. Mas, se der 10 segundos, eu estou bem. Então, é o famoso fôlego. Você faz aquele sprint e aquela corrida e, em seguida, você está bem. Quando eu fazia atividade física no passado, eu fazia alguma coisa ali, dava aquele um minutinho que você para, você descansa, você se recupera. Agora, tem aquela fadiga mesmo que não tem jeito. Você tem que descansar bastante tempo. Tem que sentar, descansar por uma hora ou até dormir para relaxar melhor. A fadiga é o sobre-estresse. O fôlego é o estresse. Então, eu tenho um estresse a cada duas horas. aquele que eu tinha perdido eu já recuperei, então. Sim. Tá. Eu já sei, tem uma caverna nesse lugar que a gente pode usar para matar um tempo, esperar a noite chegar, se abrigar de alguma coisa. não é uma caverna super profunda nem nada, é um buraco na pedra que dá para a gente usar de abrigo. Ok. Tem sim. Pô, bicho, tu colocou o Boitataja ali, a gente não vai conseguir descansar. O que você ia falar disso? É, o que eu falei é o seguinte, assim, sei lá, eu estou pensando que apesar de eu não ser exatamente um ranger, tipo, mas são um cara da furtividade, um guaxinim, um bicho que tem essa certa afinidade aí com a natureza, do tipo, eu queria saber até em termos de sistema, do tipo, que tipo de skill eu uso aqui, por exemplo, para tentar, sei lá, rastrear esse bicho ou se tem alguma maneira de eu conhecer essa lenda desse bicho para tentar ter alguma informação a mais. Não sei, estou tentando pensar, eu estou focado na missão. É isso que eu estou... É sentido. Tá. Rastrear é sentido, você procurar, tá? Mas você pode usar sobrenatural, se você tiver alguma... Você pode usar, inclusive, sentidos, o guaxinim tem uma habilidade especial, uma característica especial que ele consegue detectar magia com as mãos dele, tá? Então, usando o teste de sentidos, ele também sente magia, tá? Se não, seria sobrenatural, mas o guaxinim é especial. Você tem algumas habilidades aqui, você consegue se ficar bem furtivo, tá? Obviamente. Você tem visão no escuro, tá? Que permite que você enxergue bem à noite. E você tem uma habilidade chamada miado do gato, que permite que você, caso você vá mal no teste de furtivo, você rola, rerola ele, tá? Então, na verdade, o seu personagem foi feito bem para ser um cara bem furtivo mesmo e usar os sentidos dele para ir descobrindo as coisas. Você também é bom de preste de digitação, que é construir armadilha, desarmar armadilha, pilotar coisas, né? Você é bom nisso também. E aí, o resto é, você tem uma habilidade boa de distância para atacar com a sua pistola, coisas do tipo, tá? Onde que fica são as perícias aqui, tá vendo? Atletismo, arco, movimento, nosso ficha, aqui no principal, tá? E aí, as outras habilidades estão nesse aprimoramento barra itens aqui. E aí, você tem essa palavra tempo, você consegue castar a magia tempo, tá? Então, você pode, por exemplo, andar para frente ou para trás no tempo alguns segundos, tá? Se você gastar 6 de estresse com o VD3, você consegue retardar o tempo, por exemplo, indo para frente ou para trás. Retardar o tempo, você faz o tempo ficar mais devagar, né? Se você gastar 9 de estresse, não precisa ser tudo no mesmo turno, você pode fazer isso em dois turnos, por exemplo. Você pode voltar 3 segundos no tempo e só você sabe o que aconteceu, né? Nesse, nesse voltar no tempo, né? 3 segundos. E, enfim, por aí vai. Entendi. A princípio, eu vou querer simplesmente, assim, fazer essa coisa, tatear o chão, assim, realmente tentando perceber a presença mágica, ver se desse boi-tata. Tá, rola um teste de sentidos e pode adicionar mais dois, além do seu bônus no final, que é o que você ganha aí quando você usa suas mãos super sensíveis. Então, eu uso o teste de sentidos mais dois ainda, é isso? É, exato. Isso, vai ser sete dados aí mais quatro na prática. Ok. Sete. É, na verdade, você não ganha mais dois, mas tudo bem, tudo bem, eu deixei. Exato. Bom, enfim, você consegue perceber o rastro dele, tá? É um ser mágico, então você nota que ele vem ali de uma direção específica ali da floresta, tá? Ali pra esquerda, vai? E você nota que tem um, tem uma energia mágica que vem pra aquele caminho, como se fosse um rastro, magia quente, assim, você sente um calor diferenciado nesse, nesse caminho aí. Então, sei lá, o que o resto da patota te ver, né? É o peri ali no chão com as mãos e visando ali aquele caminho e vira pro caraca e faz assim, caraca, você também consegue sentir esse rastro aqui? Eu consigo? Faço o teste? Faço o teste sobrenatural. Vamos lá, sobrenatural, o outro, né? Aquele, ele abaixa também assim, ele tenta, ele coloca, e aí, Jerry, o que você acha? Rola o sobrenatural. Parece que o Jerry não consegue. Você rolou quanto? Rolei oito mais três. Ah, você escuta o Jerry falando, o Jerry fala pra você, ele tá pra lá. É peri, parece que tá assim, cara. O Jerry falou que ele tá pra lá, ali, pra dentro da mata. E aí? Bora. Se ele estiver dormindo, a gente tem chance de matar. Se ele acordar, a gente tem chance de morrer. Mas, mas, meus filhos, vocês sabem como derrotar o Boitatá? Eu ia virar pro Goblin aí, ia perguntar pra ele. Ei, Barnabé, Barnabé, você aí que tem tantas histórias, você não tem informação não sobre essa história, essa lenda, pra gente caçar ela? E aí, mestre? Rola conhecimento. Deixa eu rolar aqui. Mas põe um mais dois aí, porque você já até tinha mencionado ele na história. Eu vou entender que você já tem uma história ligando aí. De repente, a gente acaba sabendo de alguma coisa que esse bicho gosta, e a gente pode usar de isca. vou rolar aqui então pra saber, tá, Lúcia? Pra eu te responder. Bom, tirei cinco. Suficiente. Você descobre, você lembra de algumas coisas. primeira coisa, vocês não devem olhar nos olhos do Boitatá, pois quem olha nos olhos do Boitatá fica louco. Outra coisa, e pode ser até controlado pelo Boitatá, outra coisa, ele é uma serpente, então, ataques como machados, e coisas, vão machucar o bicho, certamente, né? Mais tiros, e tudo mais. Então, vocês podem matar com as suas próprias armas. mas é um bicho forte, tá, não é assim tão simples de matá-lo, né? Mas, de novo, ele é uma serpente de fogo, então, eventualmente, vocês podem usar isso contra ele, né, de alguma forma. Mas não é uma maneira específica de matar o Boitatá, mas você lembra desse aspecto dos olhos, apenas uma pessoa louca olha nos olhos do Boitatá. Beleza. Aí, então, quando a Lúcia pergunta isso, o Barnabé, ele pega o cachimbo dele, coloca o fumo e começa a fumar. E quando ele dá a tragada e solta duas rodelas de fumaça, há muito tempo atrás, eu ouvi falar, eu nunca dei de cara com um desses, minha querida, porém, dizem, lendas dizem que só um louco olha para os olhos daquela besta de fogo, ou seja, evitem olhar para os olhos dela, obviamente, né, mas, pelo que eu sei, que eu não sei se é verdade, ela não tem nenhuma forma específica de derrotar. a gente pode meter fogo! Aí ele acende o isqueiro dele. Muito bom. Desse berro, assim, eu fui um pouco para trás, já entendi, tá. Então, pronto, agora que eu já voltei à minha sobriedade, eu pego as minhas armas e já fico esperta, assim. É, uma pergunta, perdão, Lúcia. Tá à vontade. Eu só ia perguntar se, como um cara que fabrica coisas, se eu poderia fabricar, tipo, ali no momento, pode, tipo, uma granadinha de água. Você pode fabricar o que você quiser, vocês estão na ilusão do saci. O que você imagina vai aparecer, você pode fabricar, você pode criar matérias-primas e você pode criar. O teste de craft, tá, o teste para criar um item, a gente ensina isso da mecânica, tá sendo um pouco revista essa mecânica, mas uma atual, a forma como ela, você faz três testes, tá, e para verificar como que ela fica em cada etapa. O primeiro teste, pode falar, se eu ajudar ele, tipo, se eu fizer uma bexiga de teia, por exemplo, para ele usar, tá ligado, como se fosse o corpo da granada, ele ganha um bônus, alguma coisa assim? Ele ganha mais um, cada pessoa ganha mais um. O cara que vai ajudar ele, as teias. É, você, primeiro rola um teste de conhecimento, tá, que é um teste para ver como criar aí explosivos e coisas do tipo de água. Beleza, rolando oito mais dois. É, você colocou o mais um da Aracne, aí te ajudando. Ah, verdade. Então, foi seis que você tirou, certo? Seis. Aí, agora rola prestidigitação, mesma coisa, com mais um aí da Aracne. prestidigitação, deixa eu ver quanto eu tenho. Ok. Oito mais um, mais um, dará o Carac. Beleza. E agora, por fim, a Aris. Faz um teste de artes. A ideia de você criar o item é que você testa essas três habilidades, conhecimento, prestidigitação e artes. Conhecimento exatamente por quanto você conhece daquilo que você quer criar. Não adianta querer criar alguma coisa que você não tem nenhum conhecimento, você não vai conseguir fazer a coisa funcionar. Então, como você tirou cinco aí no teste de conhecimento, seis, na verdade, no teste de conhecimento, você realmente entende muito do assunto de explosivos ligados à água. você manja bem desse assunto. Você também conseguiu construir com as suas habilidades manuais uma granada propriamente dita, você usou um pouco da teia e da Arac e fez realmente uma bomba ali com aquilo. E a parte artística da coisa é o quão funcional e esteticamente a sua granada está. Então, ela é funcional, você realmente vai jogar, ela vai explodir não ato, você não precisa de um detonador longe e tal, você fez algo funcional, porque a arte também entra no aspecto funcional e ao mesmo tempo ela é bonita, ela é uma coisa assim, nossa, você tem orgulho de ficar vendo a sua bomba que você criou e tal. Então, você foi bem nos testes, por isso que você criou uma bomba bem poderosa de água. Eu olho para eles, né? Muito obrigado, Carac, você me ajudou muito a fazer essa minha bomba bom, pessoal. De nada, espero que ela exploda logo. Bom, que não seja em mim, né? Porque eu tenho muito tempo para viver ainda. Para mim, não faz. E aí, o Barnabé chama todo mundo. Meus filhos, meus filhos, venham aqui, por favor. Posso fazer só um tempo aqui? Enquanto eu estava montando esta granada, eu estava pensando em montar uma armadilha, coisa super simples no chão mesmo, já que você falou que a gente pode fazer o que as coisas se alterem a construção em si, uma coisa super simples, um buraco camuflado cheio d'água no que parece ser o caminho que o Boitatá vai ter que fazer para vir atrás da gente. Tá bom. Eu estava pensando também numa armadilha, mas eu estava pensando em a gente usar tipo uma uma jaula de metal, sabe? Porque como o bicho é de fogo, aí eu acho que depois a gente podia de repente mergulhar nesse buraco de água, sabe? Porque se a gente tentar aprender com alguma coisa de madeira ou sei lá, até mesmo a teia do caráquio, pode ser que ela se solte. Eu devia estar falando isso com o personagem. É um grupo. Faz um teste de prestidigitação no WAX por criar esse espaço aí, esse alçapão, entre aspas, e você pode fazer um teste, aí o seu caso é um craft, é uma gaiola mesmo, e faz esses mesmos testes aí, conhecimento, prestidigitação e artes. O meu teste de prestidigitação é simples porque é só um buraco. Tá? Não, beleza, você criou aí um buracão aí. Olha aí, cinco, cinco de cinco de conhecimento. O outro era o quê? Prestidigitação. Essa palavra levou uns meses para aprender a falar. Um de prestidigitação. É. Já era, né? Pode rolar artes aí, vamos ver como é que fica. Artes. Pelo menos bonito vai ficar. Gaiola vai ficar com uma grade assim, ó. Quatro. Você montou uma gaiola bonita e tal, e ela também é pesada, então o mecanismo dela de aprender o boitatá foi muito bem desenhado, tá? Então ela vai cair bem em cima do boitatá na hora que ele estiver passando. Está muito bem feito, assim, essa parte. Ela também é bem robusta e tal. Você sabe muito bem o que você está fazendo, então vai funcionar a armadilha. o problema é que você meio que grudou elas meio mal, assim, tal. Então é possível que ela quebre, tá? Depois que o... Depois que ele ficar preso, tá? Você já percebeu isso que você fez meio de qualquer jeito ali a parte de soldar o metal ali, de colocar o metal ficou meio ficou meio mal encaixado ali. É ansiedade. É. E a... Mas beleza, vocês... Chega a noite, né? Finalmente chega a noite e vocês notam o bicho ali começa a circular entre as árvores. Por mais que ele pegue fogo, né? Uma serpente imensa de dezenas de metros de comprimento, é curioso como o fogo dela não pega nas árvores, né? E ela realmente está patrulhando a floresta, assim. É bem curioso. O que vocês acham de a gente atrair? Será que ela vai vir atacar a gente? Porque aí ela vem na direção da armadilha. Eu acho que eu falei que as armadilhas foram feitas. Vamos lá. Só não olhem para os olhos deles, viu? É que tem isso. Não se esqueçam disso. Tudo bem. Quem vai tentar atrair o Boitatá? Bom, se quiser ele pode ser eu. Show. Linho, você tem menos tempo. Rolar dois testes. Cara. O primeiro teste vai ser um teste de lábia e eu quero que você faça um roleplay para eu te dar um bônus para atrair o Boitatá para você. O cara que ele pôs a mãozinha assim nas costas do Barnabé foi empurrando ele assim, vai lá menino faz teu nome. O cara quando ele fala isso vocês todo mundo pensam ah, ele é um bosta, ele é um lixo, ele não faz nada. Cara, de repente vocês veem ele montando no negócio dele de rodinha e cara ele dá um negócio tipo um patinete e ele sai rápido e aí vocês veem que ele puxa tipo quando ele sai com o negócio de rodinha dele ele tira aquele cobertor de xadrez tem uma bazuca de granada aí ele puxa morra morra e começa a gritar beleza põe mais 5 na sua lábia aí rola o teste lá isso que é bônus hein normalmente no sistema você dá mais 2 em situação favorável e mais 5 em situação muito favorável e o mesmo vale para o desfavorável menos 2 menos 5 não foi muito bom aí eu estou dando mais 5 então 5 mais 6 vamos lá 7 7 beleza beleza você não tinha nenhum bônus em lábia era só eu tinha mais 1 aí eu já adicionei o mais 5 ah tá entendi ficou mais 6 tá bom é bom beleza você consegue atrair o boitatá agora eu quero que você role um teste de foco para ver se você vai olhar nos olhos do boitatá ou não o foco é 8 mais 1 deixa eu só ver um negócio que eu vi uma habilidade aqui calma aí já tá virando combeira no core aí eu tenho uma característica aqui que chama impetuosidade é menos 2 em foco para o teste de concentração tá ótimo pode aplicar como que eu aplico aqui? é menos 2 você vai botar menos 2 no teste não, você não ia procurar você está procurando coisa para diminuir os dados não ele está sendo justo calma os honestos então vai ser 8 mais 1 aí eu tiro menos 2 depois isso aí fica 8 menos 1 peraí é 8 mais 1 aí depois eu tiro esses menos 2 isso na prática dá a mesma coisa que 8 menos 1 beleza então ficou 7 não, é 8 menos 1 não é 7 não é 7 seria 5 talvez não é isso é, aí no caso você tirou 5 tem que tirar 2 e você tirou 5 exatamente é bom quem escuta assim quem escuta assim fora de referência 8 menos 1 não é 7 a pessoa pode ficar meio louca mas beleza eu já estou meio louco você não consegue você olha nos olhos do do boi tatá mas peraí esse menos 2 ele é vantagem ou desvantagem? ele é desvantagem ele te atrapalha ao você concentrar você olha nos olhos do boi tatá e você cai duro que nem pedra para o chão para trás assim e a crente que não ia fazer diferença e o boi tatá vem e cai na armadilha tá ele é grande e tal e vocês criaram as armadilhas então ele cai nas 3 armadilhas ele cai na 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 primeiro ele cai na água né aí cai a gaiola em cima dele na verdade são duas armadilhas né é a água e a gaiola né prende ele né lembrando eu posso adicionar uma coisa? pode quer dizer o goblen está desmaiado o goblen ele cai não é que tipo assim antes dele virar pedra ele grita dia Gertrudes estou indo a cara que fala lá no fundo assim finalmente gente o boi tatá caindo nas coisas me lembrou o filme eu acho que era do Leslie News aquele saco pisando nas coisas e ai meu pé meu pé ele vai em outra coisa e ai não sei o que eu não sei é muito velho sim eu gosto eu sou velho e aí o boi tatá ele tá indo ai cai né as coisas caem a gaiola ele afunda na água ele dá um beco um grito só uma coisa será que no meio do processo não vai ter como fazer isso não eu só queria tentar acender o cachimbo na chama do boi tatá antes dele cair na água rola um peixe de digitação eu tô querendo agradar nosso empregador gente é tipo assim você vai só a pontinha do negócio impressione ó ai foi bem ah beleza pode interpretar do jeito que você quiser o que você fez pra conseguir acender o cachimbo aí no boi tatá bom o que eu tava pensando era como eu tinha montado essa armadilha no chão né eu tava ali meio que de socaia pra caso a coisa desse errado com a minha pistola né mas conforme eu vi que ele o boi tatá foi tão furioso né atrás de nosso amigo Barnabé eu tentei usar isso como cobertura né assim pra tentar fazer essa essa pequena traquinagem aí e tentar acender esse cachimbo com com o fogo dele ah simplesmente tentando me aproveitar dessa dessa cegueira que ele ficou ali em cima do Barnabé que afinal de contas chamou muita atenção dele ah foi foi isso que eu que eu pensei como como ação do 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 Peri assim tipo normalmente o Peri nessas ações assim ele fica muito você vai ver que ele quase não vai falar ele vai ficar ali no cantinho dele planejando alguma tocaia sabe é o estilo dele e foi isso que ele tentou fazer agora beleza vou imaginar que você ficou assim com as perninhas de um galho e de ponta cabeça assim você tava sentado num galho e quando ele veio você tipo desceu assim igual um trapézio assim ligou o cachimbo e subiu né vai lá eu coço no nariz eu posso ir pra cima ir pra cima ali de onde ele caiu com os rifles tá 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 nele assim pode eu vou dar um boi tá 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 manda ver manda ver panentend é corpo não não é corpo a corpo não é é distância porque é horrível distância 11 é isso mesmo ah não 7 e 1 3 3 nossa você acerta porque o boi tá tá paralisado ele tá preso então a defesa dele no momento é zero aí você acerta ele com um rifle dá um tiro nele é e atirar de novo fica bom os galhos ali estavam me repuxando a roupa ali fiquei meio preso ali mas consegui consegui acertar mal tá você atirou com esse rifle springfield né 6 perfurante 4 aqui o oitata tem 7 de rd então o perfurante 4 ele ignora 4 do 7 então é como se tivesse 3 de rd o 6 virou 3 de dano você deu 3 de dano no oitata aqui gente venham venham é eu eu tenho dois rifles eu posso dar dois ataques você mesmo com um rifle só você poderia dar mais de um ataque a questão normalmente é o fato de você ter dois permite que você não não precise recarregar né ele pra atacar que você pode atirar com o outro né apesar de que os seus rifles são diferentes aqui né um é uma baioneta né e o outro que é ou seja você ataca ele a curta distância e o outro você realmente ataca de longe né então enfim você gasta os dois de dois estresses para atirar um para recarregar aí se você quiser atirar você vai gastar dois de sobre estresse mas você pode atirar de novo sem problema bom eu vou tá vou gastar dois aqui então beleza pode atirar aí com mais uma vez aí lembrando que ele tá com defesa zero então se você tirar cinco ou mais você vai ter um ataque crítico em cima dele crítico 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 sete aí boa você conseguiu tá então você vai dobrar o dano o seu dano ao invés de ser seis perfurante quatro ele vai dar doze perfurante quatro tá então ele vai dar nove de dano aí no Boi Tatá tinha dado três então o Boi Tatá tomou doze de dano tá que é suficiente pra matar o Boi Tatá então vocês eliminam o Boi Tatá aí no seu com seus ataques aí você dá um tiro bem na cabeça ali da serpente ela apaga de vez você vê que o fogo a chama dela cesta nessa fala falou isso isso é nóis gente primeiro desafio abrido beleza assim que vocês fazem isso vocês voltam pra clareira automaticamente e o Goblin agora tá acordado tá essa tecnologia é o Saci é potoso vocês voltam pra pra clareira e o Saci tá lá parabéns meus amiguinhos amiguinhos vocês conseguiram vocês eliminaram aquele chato monstro pentelho que tava ali queimando minha plantação de tabaco mas ainda não é suficiente ainda precisa de mais estestes mas vamos ao próximo que é o que importa se vocês passarem esteste eu prometo que eu não vou matar vocês vamos lá aí ele pega assim ele estrala os dedos aparece uma mesa assim na frente de vocês com quatro frutas todas elas são maçãs tá é mas cada uma delas de um jeito um pouquinho diferente ele fala aqueles anões malditos usaram as máquinas deles pra destruir uma árvore uma árvore magnífica aqui da floresta uma árvore dos nobres elfos sim esses anões ah eu detesto eles mas eu preciso saber a índole de vocês o que vocês são se vocês são iguais os anões ou iguais os elfos eu preciso entender isso e esse é o desafio tem quatro maçãs em cima da mesa uma maçã vermelha brilhante uma maçã branca transparente translúcida a luz do sol bate nela e forma um prisma um arco-íris no chão ela soa ela parece soa não soar é som ela parece um diamante é uma pedra como se fosse uma pedra preciosa ela é linda de se observar existe uma maçã negra que cheira mal cheira pântano e uma maçã verde muito muito verde parece que ainda está na árvore eu não entendi a descrição da primeira maçã era uma maçã vermelha parece um fruto comum e aí você quer que a gente coma não selecione a que vocês quiserem e me deem ela pra mim se selecionarem a certa ficarão vivos eu gosto daquela preta meio podre é tipo olhar pro sol a gente não consegue tirar o olho dela ela está morrendo bem na nossa frente não é lindo é todo mundo tem seu gosto né lembrem-se vocês só tem uma chance se errar vão todos morrer pode examinar as maçãs pode para fazer de novo a parada das patinhas beleza tentar sentir as maçãs a partir desse meu sentido das pastas pode rolar depois eu vou tentar também sentir o cheiro delas tirei um 6 na minha rolaje pode rolar sentido você percebe magia assim tem magia para toda parte tudo isso aí que você está é mágico esse ambiente mas você consegue distinguir um pouco do que é a magia do saci o que é a magia das coisas e tal você consegue sentir uns certos rastros diferentes e você percebe claramente que a maçã vermelha não tem nenhuma magia atrelada a ela ela deve ser uma maçã comum tirei 6 depois da Lúcia eu vou querer fazer um teste também depois eu também outra eu não estou escutando alguém está escutando não é nada especial nela já a maçã diamante ela é especial ela parece rapidado algo bem especial ela parece uma fia envolvida ali algo ela parece ter alguma natural a vermelha do diamante você sente um cheiro de pedra de diamante uma pedra preciosa a pedra a preta você sente peraí 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 repete para mim ficou mudo ficou mudo cheiro de podre meio que tão nojento quanto a preta desculpa a preto tem um cheiro de podre tá ela é nojenta ela ela parece ela cheira igual a coisa podre tipo a barba da no começo da aventura é nojenta ela te deixa nauseada e a verde ela tem um cheiro de planta ela parece uma folha ela tem aquele cheiro de clorofila aquela coisa sabe cheiro de clorofila um cheiro de folha mesmo mas assim pelo que eu conheço de maçã bate com o cheiro de uma maçã ou bate mais com o cheiro de mato cheiro de mato cheiro de mato o cheiro de maçã é a vermelha caraca ele vai tecer uma como se fosse uma luva assim uma luva de teia mas é uma luva que ela estica quando a gente faz assim pra me aproveitar da minha característica das patas fiadoras eu recebo mais dois nos testes de prestidigitação então ele vai pegar ele vai manipular ali as quatro maçãs são sete mais dois mas o que você quer fazer com isso? a gente quer prender elas numa teia? não eu quero sentir elas e a teia ela tem essa sensibilidade maior né ela vai pegar alguma se tiver alguma coisa alguma vibração alguma uma vitalidade diferente vindo da sentia sentidos é tato tá bom pode colar sentidos eu te dou um bônus aí porque você tá usando a teia pode botar mais dois aí mas é um teste de sentidos normal não é prestidigitação sete mais um sete mais um também sentidos você percebe sentindo as maçãs de novo a vermelha é uma maçã normal a a de diamante ela é realmente como se fosse uma pedra mesmo de diamante bem lapidada bem bem bonita é uma joia a preta ela tá podre ela tá se desfazendo na sua mão aquele aquela coisa cadavérica né e a verde ela tem ela deixou sua mão meio esverdeada aquele igual quando você passa a mão nas folhas né e fica uma coisa sua mão tá meio verde assim é um cheiro forte de clorofila ok pessoal o que que é pra gente escolher tipo o que é eu seu saci não tem uma dica aí não eu já disse quero saber de que lado que vocês estão vocês estão do lado dos anões ou se vocês estão do lado da natureza dos elfos mas o que tem a ver escolher uma maçã com isso eu acho que ele quer saber que a gente escolha a maçã real eu acho que os anões são seres ligados a mineral e a pedras e os elfos são praticamente plantas que andam eu acho que isso já elimina duas das maçãs pelo menos isso aquela aquela maçã vermelha me lembra de um conto que me contavam de uma tal de branca de neve que ela tinha uma maçã tinha uns sete anões ou seja aquela maçã também não se cheira não eu acho que você tem razão vamos no verde eu acho que a verde é a melhor porque a gente quer amigo dos elfos talvez a vermelha que é a mais natural de todas eu fico com a vermelha na verdade assim você vê até uma babinha assim no canto da boca do peri que já está muito tempo sem comer e está assim quase mordendo essa maçã vermelha esperem mas e se ele tiver razão o tiozinho aqui bom eu não tenho nada a perder eu já estou quase morto vejam vocês é é é a mesma eu acho pela minha pela minha experiência com os outros povos eu acredito que a maçã verde vai indicar que somos amigos dos elfos todos estão de acordo acho que escolher a maçã verde vai mostrar que nós não sabemos discernir uma maçã real de uma maçã fatídica e portanto não conhecemos a natureza uma pergunta mestre a cada vida das raças elas emanam uma energia diferente sim você consegue perceber a espécie dependendo da sua habilidade com o sobrenatural eu com a palavra vida eu conseguiria distinguir tipo a energia de alguma raça emanando de certa maçã sim é uma pergunta complexa é tipo sentir a energia da vida de tal raça em alguma maçã nesse caso sim porque nesse caso sim pode rolar um sobrenatural beleza só tem que acertar a dada r sobrenatural vai ser 8 mais 2 supernatural 8 more 2 vai 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 3 qual maçã você quer sentir vou deixar sentir eu quero sentir da maçã verde você sente uma energia élfica nela é pessoal eu sinto energia élfica nessa maçã verde aí tá fazendo tá vendo tá vendo eu disse aí eu pego a maçã vou lá entregar é aí ele pega a maçã ele dá uma mordida muito boa escolha bom vocês sabem acho que perceberam essa maçã representa a natureza é as árvores as folhas enfim os elfos ele joga assim pro fundo e ela cai fora uma árvore né achei que o guaxini ia sair correndo pra pegar a maçã a vermelha já peguei a vermelha nesse meio tempo a vermelha é apenas uma fruta comum ela já estava aqui até mesmo antes de eu criar a ilusão e ela pega e dá pro guaxinim você que tá de olho nela pode comer é uma maçã saudável lembra os animais normais como os humanos ele não é muito normal os obviamente a diamante é uma pedra lembra os anões e sim a maçã podre lembra a morte vocês passaram o segundo teste o haraki o haraki já tá comendo a maçã podre o o tio barn ele tem muito veneno o tio barn ele olha pro guaxinim né quase que seu estômago nos mandou pro fundo do poço hein meu filho esse foi um teste e ele fala assim bom vocês passaram o teste então vou matar vocês bom vocês mas ainda isso não significa que eu vou salvar os anões eu sei que vocês estão afim de dinheiro eu sei tudo eu escuto tudo eu brinquei com vocês troquei os seus itens de bolso eu pratiquei muitas brincadeiras com vocês assim não vocês estão no meu território a minha mata e os anões também e eu só vou deixá-los sair se eles mudarem a postura deles e ao fim vamos voltar sem eles voltem aos seus líderes e os convençam a tirar as máquinas fedorentas da minha floresta e eu soltarei os anões vocês somem e aparecem de novo na cidade dos anões poxa vida podia ter negociado melhor bom a gente descobriu o que aconteceu com os anões morreram por mim o job está feito é isso e se por acaso alguém perguntar a gente fala vai lá ver eu acho que a gente não perde nada em tentar convencer os caras a gente só pode ganhar mais a gente já tem saber o que aconteceu com eles libertar daria uma recompensa olha eu recomendo a gente voltar para a floresta com uma peneira e uma garrafa e capturar aquele saci e o saco de balas não ajuda bom onde a gente encontra esses anões vamos atrás daquele cara a gente vê o que a gente faz senão a gente só pega o dinheiro e vaza mas se alguém quiser conversar também convencer o cara pagar mais eu topo dinheiro é sempre bom as pessoas matam o anão ele estava ele está consertando a armadura dele a vapor e ele está fora da armadura consertando ele está de cuequinha assim pra cerolas uma camiseta assim a barba que vai até o joelho então tampa qualquer coisa mais um mito e mas dá para ver o bumbumzinho dele na hora que ele está de costas mexendo o gober ele olha assim também essa é a nova moda em Paris aí está a bunda dele rasgada também que a roupa dele está toda rasgada e assim você está num lugar mais isolado assim ele está não ia fazer isso em praça pública então ele está num lugar mais isolado da cidade e vocês estão vendo ele lá consertando essa peça vai aqui essa peça vai aqui não estou falando vou falar com ele acho que o Guax tinha que ir ele está querendo conversar eu só queria pegar o dinheiro mas deixa ele falar a gente empurra ele se você quiser eu te empresto minha muleta toma vai lá com ela o bom é que se o anão não gostar ele já morre primeiro beleza isso foi o furtivo do grupo a linha de frente cara eu vejo que ele não quer ir eu grito ele quer falar ele quer falar com você ele tinha nome o anão vai virar e vai ver vocês meus amigos vocês voltaram então o que descobriram bom descobrimos o que aconteceu com os seus campeões e o que foi essa notícia é boa tem uma notícia ruim também como assim explica-se a notícia ruim também é uma notícia boa você vai gostar a notícia é boa são os campeões dos anões eles estão vivos nós sabemos quem está com eles e nós sabemos como libertá-los e veja uma oportunidade boa isso é muito bom está tudo em suas mãos depende só de você a liberdade dos seus amigos faça um joinha lá de trás todo mundo está assim fazendo joinha eu passei de ladino a vendedor de imóveis explique-se então então meu senhor como o senhor já deve ter reparado não tem nada de natural nessa floresta uma floresta crescendo no meio do semiárido e era uma prova para os seus campeões trata-se de uma floresta mágica e o espírito da floresta está mantendo os seus campeões prisioneiros esse espírito chama-se saci e ele só tem uma coisa a pedir pelos campeões dos quatro reinos ele só quer que você tire as máquinas aqui dentro da floresta dele é só isso entendo de fato o teste da floresta era a questão mística dizer qual deles se destacava pela misticidade pelo sobrenatural faz sentido o que você fala mas eu preciso de uma evidência para poder levar ao líder e mostrar que eles realmente estão presos pelo saci olha evidência que eles estão presos eu acho que eu não tenho cachimbo cachimbo mas eu tenho uma evidência que encontramos com o saci eu estendo para ele o cachimbo então eu estendo para ele o cachimbo sim esse cachimbo é de saci eu reconheço ele é mágico em sua essência eu assinto a magia nele muito obrigado levarei isso ao líder e explicarei o senhor a necessidade trarei a recompensa em breve podem esperar na taverna não na taverna não eu estou com fome até que eu topava as ferramentas ali do anão uns pedacinhos de estopa e entrego para a taia colocar nos ouvidos droga ele ele abre a armadura dele assim ele abre o negócio ele entra dentro da armadura essa armadura é quase que um meca né ele puxa assim ela de volta encaixa e ele levanta e começa a andar fazendo fumaça para cima antes sem armadura ele só estava fazendo fumaça para baixo e ele vai caminhando é vocês vão para a taverna passa um tempo depois de um tempo esse anão volta com bastante dinheiro bastante cristais eles cumpriram uma recompensa por inteiro os anões toparam em tirar as máquinas da floresta e vocês ganham aí 50 mil cristais cada um que é um baita de um pagamento enfim concluímos a one shot vocês conseguiram aí fazer a missão vocês podem falar o que seus personagens fizeram nos próximos anos eu vi que a nossa Thay ela já tinha participado de uma missão que é aquela da Taverna Online do Steampunk pode falar o que ela vai fazer agora na sua próxima viagem e os mesmos cada um pode falar um pouquinho do seu personagem que vai fazer aí nos próximos anos estava quente aqui imagina então bom ela vai pegar primeiro uma parte desse dinheiro e vai passar umas férias nas Bahamas porque ela se acostumou um pouco com o clima quente e vai aproveitar pegar um bronze lá no corinho peludo dela e assim ela vai comprar uma cabaninha um pouco mais decente né no numa área um pouco mais afastada da cidade onde ela possa ter um pouquinho mais de luxo ali em particular e vai fazer um investimento peraí gente deixa eu passar o ouvir aqui é muito alto o som aqui tranquilo e aí uma parte desse dinheiro né uma boa parte ela vai aplicar em algum fundo aí e ela vai continuar pegando algumas missões assim interessantes porque isso é a vida né dela da Harcha e ela se empolga sempre ela fica muito animada e é o que move ela na vida é fazer as suas missões é o que ela gosta de fazer e ela vai continuar o contato dela com os colegas dela desde quando desde que eles não estejam em tavernas tavernas de anões né é mas vai ter vai ter baba de aranha do mesmo jeito é melhor não ser uma taverna de aracne também e vamos lá o Guax na verdade nesse final eu me senti assim senti um clima meio breaking bad sabe muitas drogas e 50 mil vitais sabe eu achei assim achei brincadeira da parte o Guax acho que como a recompensa dessa dessa monta né assim acho que ele fica de encerrar digamos assim a sua a sua viagem aí de maior idade e voltar pra casa mas acho que ao ver assim né especial eu não consigo falar o nome da personagem da Lucy que é Thay mas a Racha eu acho que ele resolve estender isso mais um tempo talvez mais tempo até do que seria o normal pra um da sua espécie e sei lá usa usa esse dinheiro predominantemente pra se manter muito confortável do ponto de vista gastronômico mas também pra pra se equipar e tá preparado pra pra novas aventuras e uma coisa que ele não perdeu de vista esse tempo inteiro foi justamente e tentou manter aceso foi esse cachimbo do saci com a chama do boitatá que essa é a história pra ele contar quando voltar pra casa boa e o nome desse guax era Bilbo esse cachimbo nunca se apagou tá bom tá certo gostei 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 do meu souvenir ficou massa e o Goblin vamos fazer assim cara a minha história é muito doida é no momento no momento em que o anão entregou o ouro pra eles o Barnabéli olha pra ele e dá aquele sorrisinho ele veio mesmo eu pensei que ele não ia vir aí ele coça assim a cabeça aí de repente vai o mundo da imaginação dele e aí ele lembra aí parece assim tipo três dias atrás aí aparece o Barnabé andando assim aqueles anões eles não irão tirar o maquinário deles eu preciso fazer algo a respeito aí aparece outro timeskip um dia depois aí aparece ele na base dos anões explodindo tudo fogo se vocês não irão tirar o maquinário por bem irão tirar por mal fogo gastando todas as granadas dele aí três dias depois aparece um cartaz assim procurado Goblin velho maluco aí aparece outro timeskip dois dias depois aí aparece o Barnabé lá no lado do Saci a peneira batendo na cabeça do Saci assim ó entra na garrafa eu preciso de você entra na garrafa aí o Saci olha pra ele e aí de repente timeskip de novo e aí aparece o Barnabé atrás das grades contando as histórias dele pros presos então foi assim que eu vim parar aqui meus filhos fim muito bom adorei esse personagem o Carac ele vai investir esse dinheiro no empreendimento ele vai abrir a lanchonete do Carac comida e serviços funerários comeu morreu cara eu vou investir aí o que não mata engorda é isso? a mataverna assim meio num pântano eu acho o contrário o que não mata os melhores clientes dele estão nesse intério o que não mata engorda é isso? o que não engorda mata o que não engorda mata exatamente não é? quando o cara entra o cliente entra no restaurante aparece já um daqueles contratos assine aqui o cara entra no restaurante no patente da porta tem uma régua pra já encomendar o caixão certo entendeu? já bateu na altura o cara já encomenda o caixão e já atende a mesa show de bola o restaurante é a métrica cobra pelo métrica do caixão pelo menos o cara tem uma última refeição adequada né? exato as melhores últimas refeições de Windar exatamente bacana bom é isso aí gente eu botei um pouco de folclore brasileiro o Boitatá ele é um monstro que tem no livro do Codex inclusive vocês podem ver pelo Fastplay tá? eu dei uma eu não cheguei a nerfar ele tá? porque o que eu fiz na verdade foi permitir que vocês usassem coisas que normalmente vocês não iriam poder usar num combate que é as armadilhas e tal então eu fiz de um jeito que vocês conseguiam dar uns golpes mortais no Boitatá né? se fosse uma luta mais franca seria bem difícil porque o Boitatá é um bicho bem forte ele é o bicho mais forte do Fastplay e é um dos mais fortes que tem no livro tá? e enfim o Saci obviamente a gente criou aqui pra dar um one shot mas pode ser incorporado folclore brasileiro a gente tá com esse projeto de incorporar mais elementos aí também no livro né? isso é parte aí dos planos então ajude o corte ajude o codex a bater as metas estendidas né? contribua a gente já a gente bateu a meta do livro que vem com o livro e o cenário né? o sistema e o cenário já tá garantido que o projeto vai sair mas quanto mais a gente subir aí a contribuição a gente vai bater metas estendidas e os livros vão ficar ainda mais bacanas pra todos aí que estão participando do projeto e obviamente pros posteriores aí né? que vão comprar aí depois do lançamento então é isso eu queria agradecer mais uma vez a Lúcia e o pessoal da RPG Next por permitir que eu venha aqui fazer uma brincadeira com vocês e obrigado mesmo pelo espaço gente a gente agradece também aí sucesso aí com o Catarse pra quem tá aí na live tem o link aí na descrição tá gente? catarse.me barra codex underline off underline reality é só acessar lá ainda dá tempo de contribuir vai ficar até o dia 4 né Fernas? isso se você botar codex só já vai tá? se você botar no Google catarse espaço codex você vai achar o link tá? feó tex já vai dar dá uma olhadinha lá nas metas tem umas coisas interessantes aí e é isso aí eu espero que vocês tenham se divertido e vamos testar aí esse sistema que é bem bacana né? tem essas peculiaridades aí características bem legais do sistema e é isso aí obrigada por todo mundo obrigada Alan por vir aqui mais uma vez colaborar aí com o sistema e participar aqui do do conteúdo do RPG Next muito legal e é isso aí gente obrigada precisamos só chamar é isso aí e logo lá apoia o codex apoia o codex lá no catarse isso isso aí compartilha gente compartilha tá? pra gente conseguir mais arrecadar um pouco mais aí pro financiamento belezinha? e esperem que logo logo saia podcast editadinho bonitinho falou? então boa noite gente obrigada aí e até a próxima viu? tchau 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 valeu agora eu tenho que chamar o nosso streamer aqui o Bruno vou ligar pra ele porque é aqui é coisa meio autônoma ele você se despediu do pessoal e a gente tá em streamer é exato que é assim finge que é jornal nacional tá vai vendo os documentos o áudio que eu tô gravando é que eu posso parar e eu salvo o que? MP3? peraí ah ele já salve isso é a gente vai parando a gravação aí o Bruno já vai desligar nós aqui desligar nós é os ouvintes estão porque eles já pegaram o material com os bastidores já 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 pega embalo errinhos de gravação e tudo mais posso fazer a gente tá ao vivo ainda? tá posso fazer um jabá? lógico nada a ver tavernaonline.br galera nossa loja de camisetas com estampas de temática RPG ó essa aqui é uma delas a gente também tem canecas como por exemplo essa e ecobags como por exemplo essa aqui a referência é o Hobbit então tavernaonline.com.br entra lá dá uma olhada nas estampas e é nóis viu? que chique é isso aí tô de bola e se você quiser conhecer também um pouco mais do Codex tem além das redes sociais do Codex o Facebook deles o Codex tem também o Instagram deles o Cor C-O-R-E você também tem o site da Real in Chamville que é a editora deles também feito o Codex é o primeiro produto deles tem aí pretensões enormes de não só expandir o número de mestres oficiais como também traduzir para outros idiomas e também obviamente fazer parceria se você é um RPG que está escrevendo um cenário e não sabe em que sistema utilizar o Codex ele faz esse tipo de trabalho você traz o cenário eles trazem o sistema e para escrever o seu livro você não precisa se prender a um D20 ou a um sistema que já exista por aí você pode trazer para ele ter essa cara diferente e você só se preocupa em escrever o cenário eles vão escrever todo o sistema para você para adaptar para o seu cenário e quem quiser conhecer outros vídeos de outras jogatinas de Codex tem o meu canal também o Fernas RPG está cheio de vídeo lá fiquem à vontade para ver coisas de Codex e RPG também por lá valeu gente valeu gente valeu